E aí, Reboi de Miséria, tudo ao dará ou tudo dará? Olha eu aqui de novo. É, tô aqui mais uma vez. Vai me ouvir mais um dia, sim. Não sei a hora que você vai me ouvir, mas você vai ouvir. Com minha parceira aqui. Daniela Eka. E aí, galera, bem-vindos. Mais uma vez a gente aqui, né? Nesse maravilhoso, o bate-papo mais descontraído da CIT. Como sempre, eu anuncio no nosso maravilhoso estúdio 298. Importante ressaltar isso. E antes de anunciar, anunciar não que você já sabe. Eu sempre faço essa agonia, mas você já sabe quem é o convidado. Porque quando você clica, você já sabe quem é que tá aqui. Mas antes de a gente começar o papo aqui com o nosso convidado, vamos fazer o checklist? Vamos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta. Compartilha. Também segue a gente nas redes sociais, né? Arroba TagCast no Instagram. Arroba Tag.Cast no TikTok. Se você quiser, você vai lá e me segue também. Tem umas coisas boas, tá zoinho? Segue lá. Segue lá. É boa, é boa, é boa. Arroba Léo Sam Paralelo. Segue também Danio, né, Danio? Arroba Danialenca.arq. Ela mesmo. É de arquitetura. E também segue o nosso apoio, que tá sempre aqui com a gente, que é a Red Burger, né? A Red Burger, arroba Red Burger, underline. Que tá sempre aqui com a gente, nos apoiando no nosso projeto. E é isso. É, Dani, acabou o recado? Acabou o recado. Vamos nessa? Acabou o recado, vamos começar. Vamos apresentar. Pois é, hoje o nosso convidado, assim, ele faz de tudo e várias coisas. Ele já chegou aqui no estúdio, resenhando sobre várias coisas. Ele canta, ele faz luau, ele joga futebol, ele fala francês. Ele faz a união das nações, entendeu? Ele faz muitas coisas, né? E um pouquinho mais. E conta história também. É bom ele contar história. Quem é ele, Dani? É Tom da Bahia! Olá, gente, muito obrigada. Agora eu vou falar. Quem conta história é mentiroso, eu não sou mentiroso. Ele esqueceu de botar aí que tem humor massa. Eu não sou mentiroso, não. É, humor massa. Hoje o cara me apresentou, tava tão legal, tava aqui com o peito inchado, contador de história. Que isso? Não, mas você é bom de história. Como é de história, eu não é mentiroso. Não é o quê, Dani? É bom de história, não. Obrigado, viu? Por ter aceitado o nosso convite. Você realmente já chegou aqui. Dando um astral diferente, gente. É porque era pra começar a gravar uns 40 minutos. É, o backstage é muito bom, né, velho? O backstage é muito bom. Pena que tem umas coisas que não vai falar, né? E nem pode. Não é que eu não vou falar e nem posso falar, pelo amor de Deus. Senão ele se complica. Ele se complica. Ele tá amarrado, né? Em nome de Jesus. Mas enfim, então, obrigado por ter estado no nosso convite. Sério mesmo, assim. A energia da gente bateu aqui. Quando a pessoa chega no estúdio aqui com um clima diferente. Não, bateu mesmo aqui. A sua é horrível. Eu tô aqui toda... Vocês entenderam, né? Bateu e voltou. Tô aqui toda arrepiada. Rapaz, esse cara tá carregado. Carregado. Vai tomar um banho de arruda, meu irmão. É pesadíssimo você. Não, ok? Tô de brincadeira. Eu agradeço de coração mesmo por estar aqui hoje, conhecendo vocês aqui pessoalmente, seguindo já aí, ó, TagCast, Red Burger. Red Burger. Muito massa. Mas é um prazer realmente estar aqui, conhecendo pessoas novas, bonitas. Nem tanto assim, né? Nem tanto assim. A gente tá tentando. Não, mas não. Vocês são bacanas mesmo. Muito massa. É um prazer enorme. Obrigado. Obrigado, Tom. Agora, Tom. Assim, Tom saiu da Bahia e ficou... Tem 21 anos na Europa, né? É. E a Bahia saiu de Tom? Nunca. Nunca. Eu tenho saudade da Bahia todos os dias. Principalmente no meio de fevereiro. Quando você não vai pra Paris no meio de fevereiro. Porque o meio de fevereiro é o mesmo mais frio da França. Não vai pra Paris no meio de fevereiro. A gente conversou no off aqui, eu revelei que eu fui pra Paris e não... Errou, errou, errou a pau. Escolhi errado. Eu revelei que não gostei tanto, mas passei pouco tempo e fui em fevereiro. Aí ele tá me... Pelo amor de Deus, fevereiro, minha filha. Foi horrível. Eu compus uma canção que chama Bahia. Mas a ideia dessa composição, eu ia fazer uma música em homenagem a Paris, a cidade. Que a minha filha também chama Paris, né? Mas eu queria fazer em homenagem a cidade, Paris. A cidade que me acolheu, que tá me aguentando até hoje. E aí era justamente no meio de fevereiro. Talvez você tava por lá e eu nem sabia, né? E aí, quando terminou a composição, cara, é Bahia do começo ao fim. Mas não foi nada preparado. E todas as minhas composições, eu não tenho um tema. Eu pego o violão, vou criando uma harmonia, uma melodia. E depois a letra vem, automaticamente, vem fluindo. E aí a música... Porque essa eu queria um tema, queria o tema Paris, cidade, homenagear a cidade de Paris. Mas o final da música saiu Bahia do começo ao fim. Mas essa música é lá do álbum em Paris? Ou já é do álbum mais novo que você tá trabalhando? Novo, que você vai lançar. Na verdade, esse é do primeiro álbum, que é o Xalala. Sim. E nós regravamos ela agora nesse terceiro álbum agora. Que é o Tomás. É, exatamente. Chama Bahia. E era pra ser Paris. Mas é a saudade, isso é pra me dizer, a saudade que eu tenho de casa, da família, dos amigos, da terra, do sol. Que você tomou sol esses dias. E o pior que eu não tomei. Todo mundo no estúdio, a gente tá falando que eu tomei sol. Que a gente veio de um processo de feriadão aí prolongado, né? Então, a gente tava curtindo. Pior que não tava, gente. Foi assim, foi pesado. Foram dois casamentos, um churrasco, um show. Mas nunca fui pra praia. Acho que eu tomei o sol da rua. É, só chato da cachaça. É, só chato da cachaça. Tô aqui retindo. Alô, Nutri. Obrigado, viu? A gente vai se resolver depois. Calma. Minha calma. Mas, então, é saudade do sol, saudade do mar, saudade do povo, saudade da música, saudade da alegria, da energia. Então, tudo faz falta. E, principalmente nesse período de inverno bem rígido, rigoroso, que já começa agora, final de outubro e vai até o mês de março, abril, é esse período onde eu tenho mais saudade de casa. Aí você vem pra cá, né? Aí eu corro pra cá. Mas eu tenho, graças a Deus, a sorte de poder vir pra cá. Mas nem todo mundo que tá lá tem essa oportunidade de poder estar aqui, não só na Bahia, mas no Brasil. No meu caso, Bahia, né? E dessa vez, agora, você veio a trabalho. A trabalho. A trabalho com a sequência aí de alguns shows. Apresentar o álbum novo também. Álbum novo. Tô aqui hoje no podcast maravilhoso com pessoas maravilhosas. Obrigada. Delícia. Então, é um conjunto aí que deu tudo certo. Trabalha, vem pro solo, né? Aproveita, dá um respiro, né? Que ajuda bastante, cara. A gente volta, quando eu falo a gente, porque não sou artista, mas o brasileiro em si. Volta ao Brasil, fica aqui, mesmo que seja uma semana, dez dias, volta pra França ou pra Europa, qualquer lugar que seja, volta renovado, né? É verdade. E a gente aqui na Bahia, então, com esse axé todo, volta novinho. Você é de Salvador? Você nasceu em Salvador? Não, eu sou nascido em Itabuna. Eu sou nascido no mesmo lugar que Jorge Amado, cara. Que delícia, hein? Nada é por acaso. Nada. Agora, como é amigo... Como é amigo. Como é amigo. Aí, eu contador de história, tá vendo? Mas isso não é história. Isso é verídico. É verdadeiro. Não, mas depois, assim, Jorge Amado não gostava de escrever e tal, então, você gosta de contar a história. Era essa correlação. Não tem nada a ver. Hoje, por exemplo, eu fui ao Pelourinho, que eu adoro, amo o Pelourinho. Pelourinho, se eu puder ficar ali dia e noite, eu fico. Sim. E na casa de Jorge Amado, eu passo lá todo dia, porque é conterrâneo, parceiro, né? Então, eu passo lá todo dia. Hoje mesmo, eu falei, nossa, Jorge Amado escreveu tanta coisa bonita. Se eu conseguir escrever umas três músicas com alguma coisa que ele fez aqui, tudo que ele fez foi bonito. É verdade. Jorge Amado, ele é conhecido e reconhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu tenho uma grande amiga francesa, ela chama Anne, não é Ana, é Anne. A, dois N, é no final, Anne. E ela conhece o Brasil, mas conhece a Bahia graças ao livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. Perfeito, muito bom. E isso ela tinha 16 anos. E se eu estou te falando de 16 anos, ela tem 50. E isso realmente marcou ela, né? Não, ela é apaixonada pelo Brasil, conhece Iemanjá, não sabe nem o que é Iemanjá, mas ela adora Iemanjá. Ela já veio aqui? Não na Bahia, mas muito no Rio. Ah, no Rio. Muito no Rio. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui, né? Vai chegar uma parte no Rio. Ela é a presidente da associação Gol de Letras na França, que é a associação do Raí. Sim. E você é amigo, inclusive, né? Poxa, ali é um irmãozão, meu irmãozão, um amigão mesmo. Me ajuda muito, cara, bem bacana. Como é que aconteceu esse link aí? Porque a gente não está nesse papo, porque você já jogou futebol, né? Mas a gente vai chegar nessa parte. Foi uma peneira? Foi uma peneira você junto? Eu vou ter que... Não, ele é um pouco... Me dá bem, Raizão. Ele é um pouco mais velho que eu. Eu sabia que eu ia falar isso e ele ia fazer alguma coisa nesse sentido. Eu falei, não, não, ele é mais velho que eu. Cara, mas justamente isso é verídico. Isso não é história. Isso não é história, é fato. O Raí, eu conheci o Raí na França. E quando eu cheguei à França, eu fui apresentado à Raí através de um empresário que me levou, que conhecia o Raí. Mas isso logo quando eu cheguei, dois, três dias depois. E eu ainda cheguei a ficar algum tempo na casa dele, porque quando eu cheguei lá, você chega assim meio que sem pai, sem mãe, né? Sem parente, sem deirente. E aí encontrei Raí, encontrei muitas boas pessoas. Eu tive muita sorte em tudo que eu fiz e tudo que eu faço até hoje. Eu posso falar que eu tenho muita sorte, porque na minha caminhada, na minha trajetória, apareceram, aparecem, sempre aparecem e vai aparecer, claro, muitas pessoas boas no meu caminho. E eu tive encontros muito, muito positivos, de boas pessoas, de bons astrais, bons astros. Então, eu sou muito sortudo nessa parte. Você conheceu ele mais ou menos quando? Que ano? Logo quando eu cheguei. Qual foi o ano que você chegou em Paris? 2005. 2005. É chão, viu? É. Rapaz. Você vem pra cá com frequência? Todo ano. Todos os anos eu venho à Bahia. Eu não venho ao Brasil. Eu falo em tudo que eu faço e pra todo mundo que o Brasil é muito grande. Os franceses me perguntam, você é brasileiro? Eu falo, olha, eu sou baiano. Ah, mas é o Brasil. É. Mas só que o Brasil é muito grande. Então, cada região... A Bahia é do tamanho da França, você tem uma ideia. Então, eu falo que eu sou baiano, porque a cultura do Brasil é muito vasta. Diversa, é. É vasta. Você sai da Bahia e vai pra São Paulo, é como se você saísse da França e foi pra Lisboa, foi pra Portugal. É outro... Falo o mesmo idioma, mesmo sabendo que a gente tem um baianês, né? Mas falo o mesmo idioma, mas é outra cultura. É outra personalidade. São, querendo ou não, são outros povos. E é diferente. A comida é diferente. Clima. O jeito de andar, o clima, a velocidade deles é diferente. Como diz Wanda, Deus me livre, não sei, baiano. Comer uma comida de azeite sexta-feira. Que isso. Rapaz, por que que pareça, eu não como, cara. Como é amigo? Comida de azeite sexta, não. Aí eu vou embora. Tchau. Cara, você não é do axé. Eu sou do axé, eu sou do candomblé. Sim. Candomblé é sagrado. Não pode, né? Sexta-feira tem que usar branco e dendê, você tem que correr de dendê. É, não pode, eu já ouvi falar. Mesmo que você não tenha essa crença ou não acredite nisso, se não lhe fizer bem, mal não vai fazer. Então a gente não come. Isso aí a gente come outro dia da semana, menos na sexta. Não, mas come outro dia. É isso, é mais claro. E lá acha, em Paris? Acha. Acha porque... Porque brasileiro é praga e tem em qualquer lugar do mundo. Não. Não, porque tem muitos brasileiros lá que não sabem disso que eu vou falar agora. Sim. Tem muitos lugares que vendem que eles nem imaginam que tem. É. Porque quando você acha uma fonte, você não entrega a fonte assim, senão pode secar. Inclusive, você não vai falar aqui onde é. Deixa isso em off. Não, agora eu posso falar. Se não chegar lá, eles vão me perguntar. Mas tem muito africano na França. Sim. Sim. E isso veio da África. Então, sabendo que a África também é gigante, então cada região da África come uma coisa. Sabendo que a Bahia se encontra, é uma África inteira. Aqui foi uma África recriada. É verdade. Porque vieram africanos de várias regiões. É tanto que tem africano que come farinha, outros não comem farinha. Um come mandioca, outro não come. Exatamente. Um come ame, outro não come. Um come dendê, o outro não come. Não é em toda a África. Então, aqui a Bahia é uma África recriada e melhorada. Porque aqui a gente tem tudo em um lugar só. Sim. Mas em Paris a gente acha dendê, farinha, feijão. Mas é importado, né? Não planta lá, não acha lá. Não, não planta. Não acha. Não, vem da África. Vem de lá. Baratinho, né? É da África. Cara, é caro pra caramba. Muito caro. Porque é produto exótico que a gente fala, né? Produtos exóticos são muito, muito... O preço é exorbitante, na verdade. Mas tem. Então é melhor ir pra casa e empanturrar. Ah, com certeza. Comendo comida... O cara chega aqui e eu como a carajé todos os dias. E não rola dor de barriga, não? Depois de comer aquelas comidas francesas bem... Não, eu não vivo nessa comida francesa, não. Você vive como um baiano raiz lá. Começou feijão com farinha. Feijão, arroz, farofa. Eu faço farofa mesmo, chique. Farinha. É. Porque você vai pra França e você não come a farinha, come farofa. É. Tá comendo especiarias lá, né? Isso aí é especiarias lá. Não, eu como feijão, arroz, farinha todo dia, né? Eu falei sobre... Ah, você jogou futebol, né? Como eu falei de raiz e tal. Eu queria entender esse processo aí. Um momento. Porque você chegou a jogar futebol, um período. E eu queria entender esse processo da música mesclado com isso, né? Quem veio primeiro, a vontade... Quem veio primeiro. Você fazia lá um negócio de um... Batia alguma coisa, jogava um violão lá no vestiário. Falou, acho que é isso aqui que é o caminho. Batia. Na verdade, o meu pai tinha uma escola de samba. Sim. Quando nós éramos criança. Então, nós, eu e meus irmãos, né? Nós éramos obrigados a participar. Porque como é que você vai levar seu filho pra uma escola de samba, sendo que eu sou o dono proprietário, presidente da escola de samba e meus filhos não estão? Nós temos que dar o exemplo. É claro. O exemplo é o primeiro começo em casa, é normal. Então, a gente tocava, dançava, fazia tudo lá. E a música sempre teve presente, muito presente. Meu pai é amante de música, adora música. Só que aí entrou a possibilidade, alguém me viu, não sei como, que a gente jogava só aquelas peladas lá que perdia a cabeça do dedo quase todo dia. Que é igual o calango, né? Você corta o rabo dele e cresce, gente. Cresce. Perdi a metade do dedo na semana seguinte e tava pronto pra perder de novo. Nossa, terrível. E justamente, ia pra perder de novo. Toda semana perdi a cabeça do dedo. E aí alguém me viu e falou, ah, esse moleque aí tem... pode ser. E aí nesse pode ser, nós fomos fazer uns testezinhos lá no Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. E eu fui aprovado. Você tinha quantos anos aí nessa época? Eu ia fazer 13. Era da idade da irmã do Lucas. Gente, Lucas. A cara de Lucas. Lucas está aqui. Lucas de Marquinhos. O que está acontecendo? A assessoria daqui é o Lucas da In. Está aqui com a gente. Não é o Ricardo? Mais uma vez. Ah, você não falou um nome do Ricardo. Obrigado. Pelo amor de Deus. Você não falou um nome dele aqui, me deram como. Ricardo é ciumento. Jaguar também, Jaguar. Beijo em Jaguar também. Falta alguém, meu Deus? Ai, meu Deus. Não fala alguém. Todo mundo do canal In. Pra não ter briga, pelo amor de Deus. Não, mas se esquecer, perdoa. Perdoa. Quer dar o arroba do canal In? Luizinho, bota aqui embaixo. É, o Lucas está ali concentrado. Mas, enfim. A idade da irmã do Lucas. Pronto. Ia fazer 13 anos. E fiquei lá muitos anos, cara. E foi uma experiência maravilhosa. Eu me profissionalizei com 16 anos. Então, eu devia ser bonzinho de bola. Rapaz. E joga hoje ainda? Não, justamente. Aí eu vou chegar o motivo de não jogar. Porque foi essa a transição de futebol pra música. Eu operei o mesmo joelho quatro vezes. Então, eu tive muita lesão. Mas com 16 anos? Não. A minha primeira lesão eu tive com 18 anos. Operei com 18 anos. E com 25 anos eu fui jogar em Dubai. Cara, é chique, mano. É ruim pra caramba. Mas nasceu pra morar fora, né? Resumo é isso. Você ia morar fora de qualquer jeito. De qualquer jeito. Jogando futebol, cantando. Mas nunca foi a minha meta, não. Isso aí tudo vem acontecendo. Igual eu falo, apareceu muitas pessoas boas no meu caminho. Não dizendo que eles me ajudaram, que hoje eu seja. Nada além do que nós somos aqui. E mesmo que questão financeira não quer dizer que ninguém é melhor que o outro, né? Todo mundo é igual. E aí, então, eu morei na Dinamarca, França, Brasil, Emirados Árabes e Catar. Morei em vários países, conheci muita gente, vários idiomas, conheci várias culturas. Então, isso aí vale quase um vestibular, cara. Nossa. Viajar abre horizontes. Com certeza. Abre cabeça. Quando eu chego aqui, se eu pudesse, com a visão que a gente vem lá de fora, você tenta mudar. Mesmo que você tem que... Tudo que você vai fazer, você tem que fazer em uma esfera pequena. Porque você não pode começar grande. Você tem que fazer tudo pequenininho para você... Você vai, é igual uma pedra, você joga uma pedrinha numa água, ela pinga ali e vai criando aquele círculo, né? Então, tem muita coisa boa lá que pode ser trazida para cá. Você chega aqui e fala, poxa, se você fizesse lá, ia dar muito bom, né? E tem coisas, muitas coisas boas aqui que funcionaria lá também. Não quer dizer que lá seja melhor que aqui, não. A síndrome do vira-lata, não, né? Não, pelo amor de Deus. Aqui é um lugar maravilhoso. Ah, por que você não mora aqui? Não moro aqui porque essas são as curvas da vida, né? Porque eu cheguei na França com um contrato de um ano e achei que ia ficar um ano e estou lá 19. Aí você casa, tem filho, vem projetos e fala mais perma um pouquinho, mas eu tenho vontade de voltar todo dia. Você tem vontade hoje de voltar? Não é hoje, sempre tive. Sempre teve. Mas só que aí você vai... Mas já está com família, filha, né? É, e projetos musicais, projetos associativos e vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Então, você vai se enraizando cada vez mais e chega a um ponto que é difícil voltar. Mas vontade e saudade eu tenho todo dia. Você falou que quando chega em Paris já se sente em casa. Paris, eu chego no aeroporto, eu estou em casa. Tudo que acontecer, mesmo que uma vez eu cheguei em Salvador e fui roubado no aeroporto. Só que o cara levou tudo. Eu falo o cara, mas é a pessoa. Eu não sei se foi homem ou se foi mulher. Porque mulher também pode roubar, né? Sim. Pelo amor de Deus, não precisa ser loura. Atenzione é pique-pockets. Atenzione é pique-pockets. Cara, mas isso é italiano. Mas na França, você entra no metrô, em Paris, tem o anúncio, atenção com os pique-pockets. Atenzione! A mulher fala lá em italiano, mas a mulher e outra fala em vários idiomas. Fala em francês, atenção. Atenzione avec le pique-pockets. Ah, muito chique. Muito chique, né? Mas a pessoa lá do alto-falante fala em francês, fala em italiano, fala em alemão, fala em espanhol, em inglês. Que é para todo mundo entender. Ah, então eu não ia entender nada. Aí eu vou continuar com o meu celular na mão. Que nada, nascido e criado no BR. Eu andava lá assim, com o meu celular. Ela não falou em português, não está falando nada comigo, meu filho. Eu não estou entendendo nada. Nada disso. Porque a gente tem a malícia já do negócio. A gente tem a ideia que chega em Paris, nada pode acontecer, né? Acontece. Mas no meu caso, eu fui aqui em Salvador. Então a pessoa roubou todos os meus documentos, levou uma bolsa que eu tinha com tudo. Então cartão, dinheiro, não tinha... Mas puxou, furtou? Eu fui ao banheiro e isso é uma coisa que tem que tirar dos aeroportos do Brasil. A banheira, isso. Aquele apoiozinho. A banheira dos homens, masculino. Tem que tirar. Porque quando eu cheguei agora aqui, eu falei, olha, isso aqui é um desastre, mas é sério. Porque quando eu cheguei, você já chega cansado, que é um voo internacional. Você chega, muda o fuso horário, o horário. Todo mundo está cansado de longas horas de viagem, cansado do fuso horário, o ar, aquele barulho, o motor do avião. Você chega meio atordoado. Você está confuso. Nos dois sentidos. Confuso. Confuso, confuso. Vocês não sabem se entra. Bota aí, Luizinho, porque essa agora foi boa. Poxa, ela foi legal agora, hein? Isso aí... A origem da palavra é certeza. Eu tenho certeza que... Pode colocar aí, Luiz, porque isso aí, ela não faz todo dia. Não, faz todo dia, não. Foi especial hoje, hein? E eu estou vendo que o louro dela está bem dividido. Se for todo louro, ela não faz. Poxa, meu Deus, que a loura me perdoa. Fica aí, viu? Procurando ver o povo na internet, viu? Rapaz, o vigia. Vai que dá um... Vai que o vídeo viraliza. Viraliza. 70 milhões. Ninguém está ligando. É loura mesmo. Brincadeira, Luizinho. Sim, vai, vai. Mais uma vez, brincadeira. Deixe seu like, ative o sininho. Cara, quando é nos canais do YouTube, não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Não coloque o dedinho e pule essa parte, que é importante você dar o like, ativar o sininho, compartilhar, porque isso ajuda e fortalece. Não só para um artista, mas para um palestrante, para o trabalho que seja, porque qualquer vídeo que esteja ali tem um trabalho por trás. E um trabalho... Às vezes você fala assim, mas é um vídeo amador. Mas foi difícil fazer aquele vídeo amador. Tem um trabalho por trás. Então, quando a gente pede, por favor, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho, mande para o amigo. Mesmo que o amigo não vá assistir, mas mande para ele e mande uma mensagem no zap. Dá uma olhada. Que ajuda. Custa nada. Não custa nada. Ajuda. Exatamente. Concordo. Às vezes, eu recebo os links para entrar no YouTube. Não me interessa, às vezes. Mas eu entro porque eu conto uma visualização. É para ajudar. Se a pessoa mandar para mim, eu vou lá. Claro. Saiu um audiovisual novo aí e tal. Vamos lá. Inclusive, representa. Saiu um audiovisual aí novo. Já olhei lá. Tá, ó. Inclusive, eu participei. Estava lá, meu filho. Estava até no churrasquinho, cerveja. Eu só comendo, bebendo. Eu não fui. É, mas eu fui. Eu fui lá gravar, meu filho. Fiquei lá muito de boa, bem tranquilo. Cara, mas você falou muito e me cortou. Eu esqueci. Não. A gente tem dois assuntos. O aeroporto da Marlinha. Mas, pelo amor de Deus, tire. Senhor governador do estado da Bahia. Porque vamos falar da Bahia. Tire esse apoio ali do xixi dos homens. Porque eu peguei a minha bolsa e coloquei lá em cima. E aí entraram duas pessoas. Uma de cada lado. E aí? Você está entendendo, né? Uma de cada lado. Estou no mictório. Isso. Só que nisso, eles são muito, muito malandro. E uma que você já está cansado, né? Porque eu sou malandraço também. Não é que eu não seja. Pelo amor de Deus. Sou inteligentíssimo. Você já captou. Sim, óbvio. Inteligentíssimo e humilde. Já capitei, tranquilo. Claro. E aí, um deles me distraiu. Mas, assim, fração de três, quatro segundos. Quando eu olhei para o lado... Beleza, legal. O que estava da minha esquerda, ele saiu por trás e foi embora. Aí eu olhei para o da esquerda. Quando eu olhei, o da direita também foi embora. Mas, cara, é tudo sincronizado. Parece uma escola de samba. Parece uma comissão de frente. Pá, pá, pá. E aí... Ele fica assim, ó. Quem olhar para o lado... Quem olhar para um lado primeiro, o outro pega. Se você olhou para cá primeiro, o de cá pega. E o pior que você sabe, como eu, o Lucas também sabe, o Luiz também sabe, quando você entra no banheiro, ainda mais que os caras colaram ao seu lado, você olha para baixo. Você não pode olhar para o lado, porque senão vai falar, o que está olhando aí, meu irmão? O que está olhando aí? E o outro é que o negócio é grande, está lá embaixo, vai segurar e tal. E aí, cara, quando eu terminei, que depois é para amarrar isso tudo, botar tudo no lugar, meu irmão, demorou para caramba. Sua esposa vai amar essas partes suas aí, Renan, viu? Vai amar. Mas ela pode confirmar. Até está. Você se vendendo dentro do podcast desse. Eu vou dormir no sofá um mês. Ah, pode ter certeza. Já soube que ela é brava. É, corta. Estou contando com o meu amigo, e eu falei desde quando cheguei, o meu irmão chama Luiz. Exatamente. Agora... Que eu adoro, é um irmão brother. Luiz. Gente boa. Corta, meu irmão. Corta, edita esse negócio aí, ó. E aí, quando eu terminei, quando eu olhei para a bolsa, cadê? Caramba, eu vou falar, eu estou rindo aqui, mas foi um dos piores... Que não tinha uma quantidade de dinheiro, mas não era isso. Eram os documentos, porque estavam meus documentos brasileiros e meus documentos franceses. Eu não sei lá, mas aqui é uma burocracia terrível. Olha, documento é burocrático em qualquer lugar do mundo. É, né? Do mundo. Então, eu fiquei preocupadíssimo, fiquei aterrorizado. E uma sensação de violação, sabe? De ser violado. Você se te beça, né? Fui enganado desse jeito. Cara, eu nessa idade, acostumado a viajar, acostumado a rodar e tal. Tantos lugares. Aconteceu comigo, mas vai acontecer com qualquer um. É um momento de fragilidade, um momento de distração. E eles são muito bem orquestrados, cara. São inteligentes, mas por mal, né? Os inteligentes para outra coisa. Cão. Que poderia usar isso, essas habilidades para outras coisas. Para outras coisas. É, bem melhorando. De percepção das pessoas. Claro. Qual é o outro assunto, né? Então, isso me aconteceu com esse apoio aí do banheiro. Pelo amor de Deus, tem que tirar. Quando eu cheguei agora, que eu vim para o São Paulo, eu olhei e falei, ah, você não me pega mais. Gato escaldado, tem medo de alga fria. E eu ainda olhei para o lado para ver se tinha negro do lado, um lado e do outro. Ninguém. Mas mesmo assim, vou vigiar. O meio no banco. Vai que aparece alguém aqui do lado rápido. Qualquer tipo, qualquer... Não interessa. Até um gato que entraça, ele falou, o meio, irmão, sai fora. Não interessa. É. Não, mas é terrível, cara. E puxando o fio da meada de novo. Quer dizer, você teve a lesão e parou o futebol. A gente concluiu a parte do futebol. Você parou. A parte do futebol... Você chegou a jogar. Não, eu joguei profissional durante muitos anos. Isso, muitos anos. Eu profissionalizei com 16. Sim. E com 25 anos eu fui para o Catar. Sim. E lá eu me lesionei. Na verdade, eu confundo os dois, que um foi o primeiro e o outro foi depois. Mas o primeiro foi Dubai. Sim. Eu me lesionei e depois voltei para a França porque o sistema de saúde da França é excepcional. Os médicos são excepcionais. Mas sabendo que no Brasil também, a medicina no Brasil é alto nível. Tem gente que tem que valorizar o SUS, é verdade. Alto nível. E os profissionais também. Também. Para usar o sistema de saúde e... Os profissionais estão formados aqui. Claro, são excelentes. E aí, então, eu passei por mais três cirurgias. Aí, quando eu terminou e concluí a quarta cirurgia, já estava muito debilitado, já não dá mais. E aí, você começa a ter dor de um lado, dor do outro e já fica muito difícil. Então, você trocou para a música já em Paris? Já em Paris, profissionalmente. Mas você fazia barulho ali já. Já fazia. Mas jogador de futebol, tudo faz barulho. Música anda colado com... Acho que com tudo que você faz na vida, a música está presente. Mas com o esporte em geral, a música está ligadíssima. A gente fazia samba todo dia, pegava os baldes, não tinha instrumento. Pega balde, pega copo, bate com a colher, com o gafo, bate na mesa para a palma da mão. Galera latina, então, é intenso demais. Hoje, eu chegava na concentração, todo mundo... Cadê o baiano? Porque o baiano era do reggae, né? Chama o baiano. Então, eu era o primeiro de estar lá para animar a galera. Bora. Pô, chegava lá até com sono. O que é? Opa, agora... Então, aquele já estava dentro de mim. E a música veio, cara, assim, de um jeito... Nunca quis. Não é uma coisa que eu sou apaixonado, mas eu não falei assim, vou comprar um violão, vou começar a estudar, vou fazer canto e vou virar artista. Não teve essa virada de chave nem nesse período do sair da lesão para... Não teve assim, agora eu vou trabalhar com música, que é isso aqui que eu gosto. Você fez alguma coisa e falou assim, tá, beleza, me lesionei, não dá mais para ir. E vou fazer o quê antes da música? Tu teve alguma coisa, tipo assim, eu vou... Ó, eu recebi uma notícia terrível. Eu fui ver muitos médicos, professores especialistas lá em Paris. E um me mandava para outro superior, achando que aquele lá ia resolver o meu problema. Quando chegou no penúltimo, ele falou assim, ó, vá nesse aqui, que esse aqui é o pai da medicina esportiva. Ele que criou essa, em francês, essa broncha, esse braço aí da medicina. E ele operou o Ronaldo quando teve a lesão, antes da Copa de 2002. Sim. Professor Sayon. Cheguei lá, ele olhou, já tinha uma bateria de exame, durante meses de exame, por cima de exame. Ele falou a medicina, não tem mais nada para lhe oferecer. Futebol para você acabou. Nossa! Seu mundo caiu ali. Aquilo foi, sabe, a vestúria. Abriu um buraco assim. Você quer, mas não quer só a cabeça, você quer se enterrar e pode jogar terra. E a minha filhinha recém-nascida, eu chorei, mas não sabia o que fazer. Eu falei justamente, vou fazer o quê da vida? Joguei futebol a vida inteira. Lâmpada em casa, meu irmão, não troca porque eu não sei trocar uma lâmpada. Imagina aí, você vai fazer o quê da vida? Você ri, é de chorar, minha irmã. É um susto. É horrível. A lâmpada foi demais. E trocar lâmpada é fácil? Não, na verdade, você fica segurando, fica algum idiota girando a escada para você. Aí fica assim. A cadeira aí, né? É, exatamente. E aí veio a minha mulher, ela vem de família de restaurateur. Como é que fala restaurateur? É de pessoas que trabalharam com restaurante a vida inteira. Sim. Tiveram restaurante, né? Ela falou, vamos entrar na área da restauração, restaurante e tal. Falei, nossa, você abriu uma garrafa de vinho. Imagina, você não sabia abrir uma garrafa de vinho na França. Isso é um crime. É. Eu cometi esse crime todo dia, claro. Porque eu não sabia abrir uma garrafa. Eu não bebia. Eu comecei a beber em off, hein, Luiz? Corta aí. Já com 32, 33 anos, cara. Eu não bebia. Sério? É. Jogando futebol ainda, né? Quer dizer... Eu tenho que começar a parar. Eu tenho que começar a parar de agora. E eu me... Não quero dizer muita coisa. Tem jogador aí nas baladas. Não, eu me preservo. Isso sempre teve, né? Mas eu, como atleta, eu me respeitava. Você tem que se respeitar, porque você trabalha com o seu corpo. Você precisa do seu corpo. É verdade. Então, foi realmente uma fatalidade eu ter me lesionado, porque eu poderia jogar aí até quase 40 anos, porque eu me cuidava muito bem. Muito mesmo. E você jogou com alguém que estourou, que é muito conhecido nesses times todos, nesses lugares todos que você passou? Você sabe assim que... Não, o jogador joguei, mas não é muito da sua época. Joguei com o Marques, com o Guilherme, que jogava no Atlético Mineiro. Quando eu cheguei no Atlético Mineiro, que eu fui ser profissional, quem estava lá era Tafarel. Tafarel. Poxa, a primeira vez que eu fui ver Tafarel, você começa a tremer. E Tafarel tinha sido o campeão do mundo. Você vê Tafarel assim, poxa, é uma simplicidade, um ser humano extraordinário. Aí eu cheguei perto dele assim, né? Falei, vai que esse cara me dá alguma coisa. Ele me deu um saquinho de uva, eu lembro até hoje. Poxa, eu não queria nem comer aquelas uvas. Exatamente o que eu pensei. Quase que eu dou uma pintada, né? Pra só uma engraxada e põe lá na parede, que era uva de Tafarel, meu irmão. Falei, pô, essa uva aqui... Se eu tivesse guardado essa uva em mais de 20 anos, hoje eu vendia por um milhão. É, fácil, fácil, no baixo. Fácil, fácil. No baixo. Aí foi Tafarel. É, Tafarel. É uma pessoa que referência. Mas aí eu me lesionei e foi assim que eu saí. Não rolou restaurante? Não, tivemos restaurante durante muitos anos. Sim, teve restaurante, sim. E foi assim que eu entrei na música. Foi graças ao restaurante. Aí você começou tocando no restaurante. Nós tínhamos música ao vivo. Quinta, sexta, sábado e domingo. E um dia, um dos músicos esqueceu o violão. Tava bem enxapado, esqueceu o violão. E aí eu falei, ah, ele esqueceu o violão. Vou pegar aqui pra ver como é que é. Nunca tinha pegado no violão. Peguei, não sabia fazer nada. Nota, acorda, não tinha noção de nada. Acabando folgando o violão todo, batendo o dedo. Aí se eu bati nas cordas, assim, veio aqui negócio feio. Mas falei, poxa, que legal. Vou comprar um pra mim e pôr em casa pra... Testar. Não, pra brincar. Eu queria brincar. Porque até então era só a percussão. Autodidata. Sua música era a percussão. Mas aí eu comprei o violão e falei assim, ah, já que eu comprei, vou aprender a tocar uma música, né? Vai ter um churrasco, um negócio aqui em casa. Vou mostrar pra galera que eu sei tocar. Não precisa cantar, só tocar. A galera canta. Você aprende dois acordes ali e vai embora. Só que aí eu comecei a pegar gosto. E nisso, pra resumir a história, com seis meses do meu primeiro violão, eu compus a minha primeira canção. Você sabe tocar ela ainda? Lógico, tá regravada. Tá em todos os... Quer tocar? Quer tocar agora pra mostrar o refrão? Não, o rapaz não é no bom sentido. Ela não entende muito, não. Não, entendi, entendi. É porque ela mora na França. É, só a França. Aí, dá aquela loucura. Toca o refrãozinho, se você... Quer dizer, toca o tanto que você quiser. Ela mora na França, mas mora em Salvador. Por isso que ela não entendeu, né? É, aí dá uma confundida. E bem Bahia. Foi bem assim Que tudo aconteceu O meu coração premeu Eu senti que era o fim Mas o meu coração é forte Estamos juntos nesta sorte Não acredito no fim Eu sou filho de Jorge De Aruanda, capa doce Vem, vem pra mim Salve, Jorge Vem, vem, neguinha Vem fazer minha alegria Tô esperando por você Vem, vem, neguinha Vem fazer minha alegria Tô esperando por você Chegou! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu tenho um violão lá, Tom Em casa Tá lá pegando poeira Eu vou ter que refazer a música Porque eu não botei som Luiz, não vai ter Ah, que legal Saiu com o microfone? Não, mas não era isso A ideia A ideia era cantar ela duas vezes Entendeu? Não, vou fazer só o refrão, então Você colocou agora? Agora tem que... Ah, o Luiz não escutou nada Escutou só daqui É bom que a gente faz o xalalá no ritmo Olha o vibrato Olha o vibrato Olha o vibrato Gente, mas ó Com seis meses eu compus essa música Isso é humilhação Tem o Anos no violão lá Tom, tá cheio de poeira na capa Eu comecei Paguei um professor Professor ia na minha casa Me dar aula de violão Porque sozinho eu não conseguia Aprendi a tocar umas músicas Era não, é bom Porque o símbolo da sabedoria É um bom professor Ele é bom Não era não Ele é que tá vivo Ele é bom Podia ter deixado de ser professor É, não Não, mas ele é bom A questão é que ele Ah, continua se dedicando e tal Não sei o que E aí eu não tinha tempo Na verdade não Porque eu gosto Isso é um ponto importante Não é que eu não tinha tempo Eu não priorizava Priorizava, exatamente Porque a gente sempre tem a mania de dizer Que não tem tempo para as coisas Mas infelizmente A gente não prioriza A gente prioriza uma coisa ou outra Eu não priorizei isso Eu falo para você Eu fiz essa Eu compus essa canção Com seis meses Apenas ter comprado Meu primeiro violão Só que eu não falei que eu fazia Oito, dez, doze horas por dia Imagina Você entendeu? É Focou Você focou Mas eu foquei sem meta Não era meta Não era cantar Eu foquei porque eu queria aprender Sim Eu não queria Eu não queria Minha meta não era ser artista Olha que loucura Não queria E aí chegou um ano depois Eu comecei a tocar no nosso próprio restaurante Porque aí a galera achar ruim Tem que é obrigado a ouvir Que é o patrão que está tocando Está tudo certo Todo mundo Maravilhoso Botei no palmo E a maioria dos clientes lá Latinos Tipo Ou parisienes Locais Misturados A gente tinha uma clientela Que a gente estava numa área Bem típica francesa Então bem parisiense mesmo Então era uma clientela De 60% francesa E 40% brasileira Olha Porque os brasileiros Vinham muito no final de semana Sim Aí durante a semana Era bem francês Mas era bem mesclado E você já compôs em francês? Já A minha música Bahia Eu fiz uma versão dela em francês Ah que legal Rapaz O cara é muito chique Autodidata total Total E essas Quando você tocou aí Eu enxerguei alguns artistas aqui da Bahia Que poderiam ter gravado essa música facilmente Assim Você já Apresentou Apresentou Quis fazer uma Não Não porque A maioria dos artistas Que eu tenho Acesso São também compositores Então eu não vou Impedir Para gravar Minha música E aí eu estou Levando a minha música Comigo mesmo Levando na maré Do jeito que dá Faço Tanto que agora Nesse novo trabalho Que eu fiz Um tom a mais Tom a mais Ela está presente novamente E está com a ênfase E nós fizemos uma roupagem nova nela Mas sempre deixando bem Bahia Com a cara bem da Bahia Porque aqui eu fiz voz de violão Está sem percussão Está sem Está sem o ritmo Mas ela está bem Nós botamos bastante ênfase nela Que lindo Querendo ou não Foi a minha primeira composição Mas então eu estou empurrando ela Levando ela E crescendo pouco a pouco Degrau Step by step Crescendo todo dia um pouquinho E um dia Se alguém quiser gravar Pega, grava Que vai ser uma honra Um prazer Mas a maioria dos artistas Que eu tenho esse contato São também compositores E grandes compositores E dividir palco Dividir trabalho Tem alguém que você já tocou Assim que você falou Poxa, essa pessoa Foi o meu divisor de águas O meu primeiro divisor de águas Foi o dia que eu estava cantando Lá no restaurante E uma cliente Veio no meu ouvido E falou Pelo amor de Deus Para que está horrível A minha reação foi essa aqui Eu fiquei em silêncio Eu fiquei assim Cara, eu Aí eu fiquei meio sem graça Porque eu tinha que parar Discretamente Sem dar Na visão para a galera Que o negócio ali está chocando E aí eu parei Coloquei o som A minha mulher veio e perguntou O que ela falou Eu falei Não, nada não Ela falou Mas foi alguma coisa Que você só fez o nome Quase que eu chorei aqui agora Falando sério Porque ela me machucou Naquele dia Mas aquela machucada Que ela me deu Foi o divisor de águas Que ali Eu não tinha feito ainda A aula de canto Foi aí que eu procurei Fazer aula de canto Fiz canto Estudei E me doei ainda mais Sabe Me dava 100% Coloquei Botar 150 200 300% Eu não media mais Não tinha mais medida Porque daquele dia ali Eu tinha que Mostrar para mim mesmo Que eu poderia chegar ali Eu já era artista Que eu poderia chegar Mas eu tinha que melhorar Eu sabia que tinha que melhorar E ela foi o primeiro divisor de águas Um ano depois Ela voltou Só que eu estava com cabelão Eu tinha um cabelo Bem curtinho Estava assim Tipo igual o seu E um ano depois Já estava bem Um black Um black Você vê em francês Black Francês não fala black Fala black E aí Ela não me reconheceu E ela foi ver minha esposa E falou assim Nossa Esse cantor de hoje Ele é bom Ela falou Você está de brincadeira Ele falou Não, maravilhoso Mas é o Tom Não acreditou Que era eu A lagarta Que virou aquela borboleta linda Um ano depois Mas muito trabalho Dedicado E estou um dia lá tocando Isso aí já passou Graças a Deus Essa dor passou Mas você vê que é uma ferida Que está até hoje Sim Te marcou É porque às vezes A gente acha que Esses processos dolorosos Dolorosos De tipo Ser demitido Ou alguém dizer Alguma coisa Sobre o seu trabalho Se seja ele artístico A gente acha que Às vezes nessa hora É que a coisa É, claro O que você faz Com aquilo ali Sim Você tem que dar Passos para trás Mas esses passos para trás Não é porque você foi para trás Você está pegando a impulsão Para voar Às vezes é assim Exatamente E mesmo se não fosse Se você foi para trás Pouco importa Volta para frente E a vida continua Só não pode desistir Você sabe quem é essa pessoa? Sei, claro Um ano depois Ela voltou Quando ela voltou Ela estava com Um namorado novo Que trabalha Numa televisão francesa E que nesse dia Esse cara me levou Para a televisão Falou Olha, você quer fazer Um programa de televisão? Foi o meu primeiro Programa de televisão Na França Foi através Desse rapaz Que me levou Que é meu amigo Até hoje Nossa E que é ex-namorado dela Olha Então foi maravilhoso Tudo certo O que eu te falo? Não desisti mesmo, né? Não Você Virou mesmo Virou a mesa E aí outro dia Eu estou lá tocando Pá, aquele negócio Aí eu já estava Já estava Beleza Chegou lá Para jantar Lá no restaurante A equipe do Pablo Pablo do Arrocha Sim Pablo a voz E depois o Pablo veio Só Jesus na vida Ele escutou A noite inteira Tomando um vinhozinho Jantou Ficou lá com a esposa dele A banda de um lado Aí os caras Tudo músicos Começaram a bater Na mão E ficou um carnaval E ele foi embora Não falou nada No outro dia de manhã O produtor dele Me ligou Ele falou assim Ó, o Pablo Gostaria de te convidar Para você Participar com ele No show Falei Que isso, cara Aí Cheguei lá Ele tocou lá em Paris mesmo? É, esse show Foi lá em Paris Sim Pablo chega Eu cheguei Pablo já estava lá Tinha um show Da primeira parte Eu estou lá Pablo entrou no palco Já me viu De longe Era show para 600 pessoas Porque lá na França O show é grande Tem no máximo mil pessoas Mil pessoas é grande Porque é tudo teado Porque é negócio bonito Sentadinho E aí ele me viu No meio da galera Ele me colocou Numa área que dava para ele Me ver Me viu Já fez assim Falei Poxa, ali já valeu Já posso ir para casa Pabllo já fez assim Já fez assim Para mim Já sabe quem eu sou É E aí Ele falou assim Olha galera Depois Durante um tempo Que ele cantou Conheci um colega De trabalho De profissão Eu falei Será que ele viu Gilberto Gil Em algum lugar E eu não esperava Nem que era ele Porque eu cheguei Estava falando Colega de profissão Você olhou para trás Assim Colega de trabalho Que eu conheci ontem Eu gostaria que ele viesse Aqui para cantar comigo Tom vem cá Falei Aí você para Faz igual Ele vai fazer Com a edição Daquela 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 Pausa E aí eu fui E esse aí Quando eu senti Aquele palco Aquela estrutura Vendo aquela galera Te olhando Sabendo que está ali Para um show Aí eu falei Isso aqui mesmo É isso que eu quero Mas ele não avisou antes Ninguém avisou você Que ele ia fazer isso Você sabia? Ele me Na verdade Ele não me chamou Para participar no show Ele me chamou Para assistir o show Na área VIP Você não sabia Que ia ter que dar Cantada Mas você não foi Tipo assim E se rolar? O que eu vou cantar? Não foi não Porque a gente vai Meio assim E se rolar? Será que sim? Eu vou cantar essa Hoje se alguém Me convidar para um show Eu já fico Na expectativa E já vou aquecendo a voz Antes de acontecer qualquer coisa Porque se acontecer Minha voz está pronta Mas ele me pegou Realmente de calças curtas Eu não Naquele dia Eu não esperava Porque até então Foi minha primeira vez Eu não esperava Não tinha costume Daquilo Não tinha hábito Daquilo E você entra Num negócio daquele ali É até difícil Porque tem uma banda De onze músicos Um entra na frente O outro entra atrás O outro entra no meio Te pega E você não sabe Nem onde entra Na verdade E ali foi O divisor de água Foi aquilo ali E aí de repente De repente não Que nada é de repente Mas você se apresentou Na Unesco também A gente viu isso Como foi? É uma responsabilidade Grande Mas aí Isso foi já agora Já agora Deu um salto A gente tem uma Deu um salto enorme Mas antes disso aí Eu fiz teatro Para mil pessoas Fiz abertura de show De Maria Rita Só para contrariar De Leonardo Pouca coisa De Fábio Júnior Maria Rita Fiz show Na embaixada No consulado Olha só E aí eu fiz Pouquinha coisa Mas esse específico Que o Dani falou Como é que surgiu Mas aí eu já estou preparado Já tem uma bagagem Já tem uma bagagem Você chega lá Você gosta de chegar aqui Você gosta de chegar Você gosta de chegar Você gosta de chegar Você gosta de chegar Sabe como é o arroz da tia? Sou o tio Sou o tio Mas eu tive Eu tive muita sorte Com o meu Sorte Muito trabalho Porque eu O futebol me preparou Para isso Porque a gente já está acostumado Com o público Com pressão Verdade Dedicação Ah isso aí É igual Eu tive muitos Professores De violão De guitarra De voz Então eles falam assim Ah isso aqui é meio difícil Mas faz aí Você tem que repetir isso aí Durante uma hora Ah tá legal Mas é chato Mas faz Mas para mim não é É uma hora Tum 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 Durante uma hora Não tem problema Porque eu já estou Eu já estou preparado para isso O futebol me preparou para isso Todas as pessoas Que trabalham com esporte Sempre falam isso Não é para fazer Pode fazer aí Tá legal Dez vezes Quinze vezes Disciplina mesmo Por isso que a gente fala Que esporte é tão importante Para as crianças Esporte Porque Esporte é muito importante Esporte Cultura É muito Muito importante É Eu falo de criança Eu lembrei de família E lembrei de família no geral Sua filha Sim Toca alguma coisa Você já estimou Moleca Tem 15 anos Você falou Nós colocamos ela no conservatório De piano Sim Mas conservatório Nós temos piano em casa até hoje Ela toca um pouco Mas não seguiu Conservatório Mas ela canta muito bem Toca o piano Ela arranha Vai ali tocar uma musiquinha Duas Porque conservatório é militar E o futebol para mim Foi militar É militar Futebol profissional O esporte de alto nível É militar Eu suportei aquilo Mas por exemplo Se eu tivesse um filho Ou mesmo minha filha Que quiser Falar assim Papai Eu quero jogar futebol Eu vou Eu vou falar para ela Se você quiser Você pode fazer Mas eu não Não vou te apoiar Porque Desculpa Porque é muito difícil É rígido É militar E eu não fui feito Para ser militar Se você fala assim Você teve a formação Profissional de um atleta Tive Mas então Você pode ser um militar Não Eu não posso ser militar Eu posso ser um atleta De alto nível Como fui Mas por causa do esporte E Futebol É muito rígido O esporte de alto nível É rígido É duro E aí você Chora Você tem dor todo dia Você tem que Quando você vê um atleta De alto nível Que vai jogar Que vai saltar Que vai fazer o que for Ele tem dor todo dia Ele é uma luta diária Alô Diego O que quer que meu filho Seja o alador de futebol Principalmente no Brasil Porque a mulher Está grávida Você não sabe Nem o sexo do bebê Meu filho Vai ser um grande craque Não sabe nem ser Uma menina É Já disse a ele Ele só vai ter filha mulher É fato Ele disse Vai jogar bola Mesmo assim Fala do mesmo jeito Eu entendi Bom Então voltando Para o piano De sua filha militar Piano da minha filha Militar Então ela toca um pouco Mas canta Tem uma voz linda Tem uma ou duas canções Que ela participou comigo Não nesse trabalho Mas no anterior Ai que massa E do resto da família Da família Os irmãos Cara Ninguém toca nada É tudo Todo mundo apaixonado Mas o povo Na escola de samba Não estava ali junto Mas só na resenha Não Todo mundo tocava Tal Dançava Mas depois Você vai crescendo As áreas Os campos Os caminhos Vão sendo Traçados Diferentemente Aí todo mundo tem o que As profissões normais Profissões normais Na vida Ninguém virou Jogou futebol Também Só eu E meu irmão Jogava pra caramba Muito mais Porque o meu irmão Era apaixonado Com futebol Bola todo dia Meu irmão Não Ah vai jogar Tá vai lá Depois eu chego Às vezes eu nem ia Porque se desse deu Mas meu irmão Era muito bom jogador E não deu Lesionou também Antes de mim Bem jovem até A gente não tinha condições Na época De fazer Exame Pra poder ver O que que era Era ligamento cruzado Mas a gente foi Lá na clínica Colocar o gesso Não vai resolver nunca Um ligamento cruzado Rompido Com gesso Não vai resolver Então encerrou ali Mas ele poderia ser Um grande jogador E não foi É o destino Caminho diferente Hoje É professor universitário É Seguiu Um caminho Nada a ver Do que ele achava Que seria Mas a vida Traça Os próprios caminhos E você Tosspec time Olha Hoje em dia É pra dizer É Até Antes de chegar No Atlético Mineiro Era vascaíno Porque o meu pai É vascaíno Então a gente era Obrigado a assistir Jogo do Vasco Nossa Tinha um jogador Que eu não esqueço Até hoje Era uma tortura Que Pimentel Nossa Quando eu via Pimentel jogar Meu Deus Era horrível Então a gente era Vascaíno Só que aí depois Eu cresci Dentro de um Grande clube Uma torcida Gigantesca Bem forte Então você vai Pegando um amor Uma paixão Mas hoje Eu falo pra você Que eu nem assisto Futebol Porque me machuca Que eu saí De uma forma Muito precoce Uma forma dolorida Uma forma Que foi a pior possível Gosto Mas nem assistir Eu assisto É mesmo Mesmo em Paris Que é super Amigo do Raí Que tá lá No Paris Saint-Germain Quase todo dia Mas Paris Saint-Germain Temos assunto É Já deve me consertar aqui Eu acho Que eu fui no estádio Eu acho que duas vezes Pra assistir futebol É mesmo Eu adoro Eu adoro Aquele clima Adoro assistir Mas me machuca É Você ficou no IC É E aí então Eu evito Entendi E assim Já que a gente tá no futebol Falando de Paris Saint-Germain Como é a visão Que os franceses têm A gente tem uma noção básica Pelo que a gente vê de notícia Mas eu queria que você desse A sua visão dos franceses Sobre Neymar Hoje A pior possível Aqui também tá assim É a pior possível Porque Neymar Quando chegou Era o cara Que ia resolver Porque o Paris Saint-Germain Depois que o Catar Entrou Comprou o clube Eles querem ser Campeão da Champions League Sim É o objetivo Mas é um Isso é um processo Muito lento Igual o Thiago Uma vez eu tive a oportunidade De ver uma Uma entrevista do Thiago Silva Sim O Thiago Silva falou assim Eu joguei em vários clubes Que eu fui campeão Com a Champions League Mas pra você Ser campeão da Champions League Você tem que perder muito E o Paris Saint-Germain Tá com pressa Sim Ele tá com sede Mas não é assim Futebol não é só querer Querer todo mundo Que começa ali Quando começa o campeonato Todo mundo quer E o outro é que você joga Só com os pitbulls Real Madrid Barcelona Tem só os gigantes Mas então o Champions League Não sei se vai ser agora E Neymar Quando chegou Era o cara que ia resolver Que ia E aí começou a queimar de lesão Eu acho Que teve umas histórias De umas festinhas Que eu não acompanho Eu não sei Ninguém sabe Eu também não sei Você sabe? Eu não vi Você sabe? Eu vi alguma coisa Não vi nenhuma traição De nada De ninguém Não sei de nada Não vi nada Então foram coisas Que influenciaram Na carreira dele Que a saída dele Foi meio que Assim Ah, vai Ele não entendeu ainda É uma visão que Anitta teve E ele não teve Logo no início Da carreira de Anitta A vida pessoal de Anitta Se sobressaía a tudo Até mais do que o trabalho dela No dia que ela entendeu isso Ela ainda saiu umas coisas Mas sai controlado Sai o que ela quer Já não aparece tanto E tal O Neymar não entendeu isso ainda Então a vida pessoal dele Se sobressai a tudo O que ele faz dentro de campo Porque Anitta Anitta Eu não conheço muito A história de Anitta Porque Anitta eu evito Um pouco Porque minha referência musical Não tem nada a ver Com o mundo de Anitta Além de ser uma Não é minha referência musical É um trabalho Que todo mundo O trabalho Qualquer trabalho Tem que ser respeitado Gostar é outra coisa Você não é obrigado Gostar de mim Mas você tem que me respeitar Por vários motivos Sou um ser humano Sou baiano Isso é importante Importantíssimo Faz toda a diferença A gente tem que respeitar Tudo e a todos E se você fez um trabalho Eu respeito o trabalho De todo mundo Gostar é outra coisa E não é uma referência Para a minha música E eu acho que ali Eu não tenho nada Para aprender Sim Que eu assisto Ouço coisas No intuito de sempre aprender Eu vou ouvir Gil Vou ouvir Caetano Vou ouvir Jau Que eu adoro Saulo Brau Ivete Maria Betânia Dijavan Que eu amo Eu seleciono bem O que eu quero ouvir E assistir Porque nessa escuta E nessa assistida Eu vou aprender alguma coisa A forma de um Tocar no violão Luiz Caldas Que é um gênio A forma de tocar A forma de tocar De se expressar Aquilo ali é uma escola Eu aprendo muito Aquilo ali E é Para muitas pessoas Não sei se é Mas tem que ser É uma escola Então a Anitta Não sei como é que foi O começo E como é que está A carreira dela agora não É A bicha Está estourada Está bebendo água De todos os assuntos Do mundo todo Mas Ainda melhor Está indo ok Porque todo trabalho Tem seu sacrifício Tem sua luta Tem sua dedicação O pequeno Pelo tamanho que for Tem uma dedicação Tem vários profissionais Envolvidos naquilo ali Então todo trabalho Tem um mérito De ser conhecido Reconhecido E de ter seus retornos Que seja com fama Financeiro Da forma que for Que tenha retorno E o melhor possível A gente falou Falando de música Falando de Paris A gente não pode deixar De falar do Brazilian Day E também Das lavagens Que tem em Paris Tem muito lá Tem também Uma festa Não sei se é uma festa Me corrigiu Se eu estiver errado O 2 de fevereiro Que você trouxe Também para lá Exatamente Eu queria que você falasse De Odoyar Porque o 2 de fevereiro Ela está presa Ao mês de fevereiro Que ela foi para Paris Esse mês de fevereiro Traumatizou essa menina Nós vamos ter Já está lançada aqui A vaquinha Para ela ir Clica no link Para poder Por favor De preferência No mês de junho Porque a festa de Emanjá Em Paris É em junho E aí já está só No dia que você for em Paris Não estou defendendo Paris não Paris eu tenho que defender Porque é minha terra hoje É o lugar que eu fui acolhido Mas sou baianíssimo E eu defendo a Bahia Lá de unhas e dentes Até porque A Bahia não é conhecida E reconhecida lá Inclusive era uma pergunta Que eu ia falar Sobre como é que o pessoal Recepcionava Porque isso aí É uma missão Isso aí vai dar pano para a manga Então vamos lá Então A nossa festa É difícil Eu não gosto de falar Esse eu Nós criamos uma associação Porque querendo ou não Tem que ter alguém Que falou assim Vou criar isso aqui Que tem justamente Essa parte burocrática aí Que todo mundo quer As coisas prontas É Ninguém quer trabalho Não Você quer chegar na minha casa Você quer almoçar Mas você não quer Chegar antes E Portar cebola De jeito nenhum Lavar os pratos De jeito nenhum Então ninguém quer Então essa parte burocrática Essa parte Que todo mundo corre Tem alguém que tem que fazer Então fui eu que fiz A ideia foi minha Justamente 2 de fevereiro Eu acordei Eu acho que foi uma missão Não sei o que aconteceu Eu falei Hoje eu vou fazer A primeira festa De Emanjá Só que eu olhei pro lado Eu olhei pro outro 2 de fevereiro Aquele frio Que você conhece O vento de lascar O nariz E eu falei Eu tenho que ir Pelo menos Todo de branco Só que pra você Todo de branco 2 de fevereiro Na França É quase impossível Porque você tem que botar Não muita roupa Mas você tem que ter Um sobretudo Um cachecol É Mas não tinha nada Tudo de branco Então eu fui Coloquei Uma calça preta Por baixo Aquelas coladinhas Underwear É Pô, falou legal E aí coloquei Minha roupa E coloquei Aqui no peito Também protegi Coloquei um agasalho Bacana Bem acolchoado Branco Mas que não era o suficiente Pro dia 2 de fevereiro Sim Mas comprei minhas flores E fiz minha primeira festa De Emanjá Sozinho E eu prometi Naquele dia Eu tava só Mas na minha crença Na minha fé Eu não estou só Sim E eu prometi Pra mim Pra quem estava ali Que aquele dia Eu fiz sozinho Eu humano Sozinho Pessoa Mas que a próxima Não seria só Só prometi Que não seria 2 de fevereiro Cara, é muito frio É muito frio E eu fui no Rio Senna E fiz a minha obrigação Minha oferenda Porque muita gente fala assim Ah, mas Emanjá É a rainha do mar É Emanjá é a rainha do mar Uma Paris eu não tenho mar Eu queria fazer a festa De Emanjá Só que O Rio Vai pro mar O Rio é Oxum O mar é Emanjá E Emanjá é mãe de Oxum Então você Imagina você Chega e fala assim Ô minha mãe Por favor Você pode dar um copo de água Pro meu amigo Sua mãe vai me dar um copo de água Porque você pediu pra sua mãe Então você chega lá com carinho Tá tudo em casa Pede pra Oxum Oxum chega lá Mamãe, receba Aí a mamãe Emanjá recebe Volta E aí nós Eu criei essa festa de Emanjá Sozinho dia 2 de fevereiro E prometi que ia fazer A festa de Emanjá Mas que a próxima vez Não estaria sozinho E fiz a festa de Emanjá Dia 11 de junho E aí já tinha quase 500 pessoas Na primeira festa de Emanjá Sem subvenção nenhuma De governo nenhum Nem daqui Nem de lá Botei Toda 100% da verba Foi do meu bolso 100% de tudo que estava ali Fui eu que comprei Então Tive ajuda De voluntários Que me ajudaram No dia Dá pra organizar Tivemos shows Tivemos várias apresentações Tivemos dança Tivemos balé afro Tivemos batucada Tivemos a cerimônia De Emanjá Mas tudo que teve ali Não teve subvenção Nenhuma E de ninguém E o próximo ano Estou tentando Algumas subvenções Algumas ajudas Se não tiver Vai haver Do mesmo jeito Se tiver Vai ser Grande Vai ser ainda maior Se não tiver Mesmo que seja pequena Mas vai haver A festa de Emanjá Você precisa pedir permissão Pra ter Isso é na rua Ou não Como é que funciona Essas relações lá Porque Aqui faz na rua Botou o supor Aqui pode Mas lá tem muito cuidado Com o terrorismo Essas coisas que estão acontecendo Então Eu sou uma associação Sim Então já é Já é uma pessoa jurídica Sim Tudo que eu fizer É uma responsabilidade enorme O fato de eu pegar pessoas E levar pra aquilo ali Toda a responsabilidade Daquilo ali É da associação Sim Eu não posso pegar pessoas E levar ali Pra falar Vamos fazer essa festa aqui na rua Eu não posso Então A associação Não foi eu Tom A associação Vai lá Na prefeitura de Paris Na verdade É a prefeitura de polícia Quem autoriza É a polícia É a polícia A polícia autoriza Mas você tem que notificar Também a prefeitura Mas a polícia já autorizou Pra gente fazer aquilo ali A gente tem que ter autorização Certo Nada é sem autorização E tem que ter Um seguro obrigatório Porque se tiver algum acidente Alguma coisa Tem um seguro pra cobrir tudo É tudo e todos É assim que funciona E já que eu puxei Esse gancho aí De terrorismo Infelizmente Atentados e tal A gente falou Nesse tanto de insegurança Até a gente sente aqui Quando chega de assalto e tal Essas coisas também existem lá E lá também agora tem essa preocupação Com atentados Como é que você lá morando Se sente seguro Essa semana Atentado por exemplo Teve um menino que esfaqueou um professor Essas coisas de notícia Atentado é risco eminente Lá é risco eminente de atentado Porque nós temos um problema Gravíssimo na França A mídia da França É dominada pelos judeus E o maior índice de estrangeiro Na França São muçulmanos Então esse problema Que está tendo lá hoje Israel e a Palestina Aquilo ali é uma guerra Que afeta a França diretamente Porque nós temos esses dois povos Lá convivendo na França Então o governo Tem que beijar um E abraçar o outro Então por isso que teve Essa semana agora Três dias recente Teve que esvaziar O Museu do Louvre Com urgência Com risco de atentado à bomba Fechou O chator de Versalhe Teve que ter esvaziado Algumas estações de trem Então esse risco aí Está eminente Isso aí é certeza Isso aí é sempre Isso é sempre Agora a questão de assalto O metrô São os mãos leves Ninguém vai botar uma arma Lá no seu rosto E falar Me dá tudo o que você tem Isso aí você não vai Você não vai ver nunca É furto Isso aí não tem Isso aí é o mão leve Vai tentar pegar sua carteira No metrô você distraído Isso tem Muito Muito Sequestra Não Você pode sair Voltar para casa Você sozinha Como mulher Duas, três, quatro horas Cinco horas O horário que você quiser Você pode sair Pode voltar Que você vai voltar Como todos os lugares do mundo Tem lugares para você evitar Sim Que está aos alredores de Paris Sim E tem um pedacinho No miolo de Paris Que a gente evita também à noite Mas que não é São Paulo Não é Rio de Janeiro Que você vai sair Meu Deus E para voltar Não Você pode voltar a pé Tranquilamente Mesmo sozinha Ou nós Homem sozinho Vai sair E vai voltar para casa Tranquilo Perfeito Mas o risco de atentado lá É todo dia E como é conviver com isso assim? Ou fica naquele sentimento Do tipo Não vai acontecer comigo E vai vivendo E A gente Principalmente quando Tem essas Essas chamazinhas A gente começa a evitar Lugares que tem Muito público Mas muito público francês Sim Porque ele não vai Vim num show Que não seja Que tenha a comunidade Francesa 100% Um show de tom da Bahia Onde vai ter 300, 400 pessoas Para vir soltar uma bomba Qual o interesse dele? Nenhum Normalmente é ponto turístico Mas Então o risco ali Torre Eiff Cara, Torre Eiff Eu acho que vou na Torre Eiff Uma vez a cada dois anos Eu não tenho interesse De ir ali Sim Então Torre Eiff É que nem a gente aqui No Forte São Marcelo É É a mesma coisa Só que então Esses lugares A gente evita de ir também Além de não ir já Porque já viu muito Então você evita de ir Porque ali é um perigo Todo dia, toda hora Só que você vai chegar lá E o exército está lá Sim Não é a polícia que está lá É o exército que está lá Protegendo ali Então você vê que a segurança É bem maior É bem mais reforçada Porque já passa da polícia É o exército mesmo Que está lá Mas isso Todos os dias do ano E você quando chegou lá Você sentiu Por ser imigrante Imigrante Brasileiro Latino Sei lá Você sentiu dificuldade Foi abraçado Não foi Porque você disse Que encontrou muitas pessoas Boas no caminho Mas pelos locais Como era isso? Olha Uma coisa que nós temos Que isso é muito bom Nós somos brasileiros Você pode chegar na França Com toda dificuldade Que você tiver E falar que você é brasileiro Você é abraçado Eles adoram o Brasil Adoram os brasileiros Infelizmente é o Brasil Rio de Janeiro Desculpa o Rio de Janeiro Mas não é que seja infelizmente Eu falo infelizmente Porque é só o Rio de Janeiro Entendeu? Rio de Janeiro Samba Bossa Nova Corcovado E futebol Aí você fala Bahia Mas Bahia é seu sobrenome? Não cara Vem cá Bahia aqui Esse gigantesco aqui Isso aqui é a Bahia Nossa É maior que o Rio Bem maior do que o Rio O estado do Rio é pequeno A Bahia é enorme O Carnaval do Rio As mulheres dançando Eu falei Não mesmo Vem cá Não Carnaval da Bahia Aí agora a gente vai estar no tema aqui Porque a gente vai brigar E Carnaval da Bahia É o maior do mundo Nunca O Rio Cara Isso aí é pequeno Vem cá Deixa eu te mostrar Quando eu mostro o que é o Carnaval da Bahia Um amigo meu vai trazer um italiano Pra cá agora no Carnaval Vai ficar na casa dele e tal A gente estava conversando sobre isso ontem Aí ele estava Quer vir porque queria conhecer o Carnaval e tal Eu falei Ele já veio pro Brasil? Ele falou Não Nunca veio pro Brasil E vai vir pro Carnaval Na semana Vai passar a semana do Carnaval Coitado vai desmaiar Aí eu falei assim Aí eu falei assim Ô Gabriel Ele sabe o que é Carnaval Nossa Porque ele nunca veio pro Brasil Vai chegar na semana do Carnaval Ele O pior que eu não consigo nem explicar Como é que eu vou explicar pra esse italiano como é o Carnaval? Não tem como explicar Não tem como explicar Porque é muita gente Um negócio desordenado Não precisa ir nem tão longe Sabe? Eu tenho um amigo que veio do Mato Grosso do Sul O Dourados Vim morar aqui Ele não tinha noção Eu falei Ah meu Deus É igual você falou Muitos dos brasileiros Não tem noção Do que é o Carnaval de Salvador É Não tem Não tem noção Então Eu quando cheguei lá Como brasileiro Você tem Você tem essa facilidade Nós temos essa facilidade Por ser brasileiro Nós somos abraçados Mas isso eu falo da França em especial Porque realmente eles gostam muito dos brasileiros Muito do Brasil Mas qualquer lugar do mundo Você é brasileiro Todo mundo gosta do Brasil Que bom Graças a Deus É Isso é muito bom Todos os lugares que eu passei Vários continentes Todo mundo gosta do Brasil É só com brasileiro mesmo Porque francês não é muito bom De bom humor não Cara Francês é mal humorado É por causa desses meses aí De fevereiro Que fevereiro Ele é muito Ele é pequeno Mas ele é extenso Porque é muito frio Cinza É cinza Eu achei A gente fica meses sem ver o sol em Paris É Então é normal Fica meio rabuja Fica A gente não Justamente Eles ficam querendo ver a gente Aí vão pro show Aí é legal O mês Esses meses frios Pra mim é ótimo Porque os meus shows vão estar cheios Principalmente de franceses Porque eles vêm atrás da alegria Do nosso som Da nossa alegria Que contagia né Não tem jeito Contagia Pergunta polêmica Qual é o melhor público Os brasileiros lá Ou os parisenses Não cara Brasileiro Porque você chega lá Eu falei faraó E aí você deixa o violão E vai embora E vai embora E deixa lá Pronto Deixa o pessoal técnica lá Regulando o som E o pessoal faz o som Mas aí Quando eu tô tocando Se tiver mais francês A música já não é mais essa Faraó O francês não conhece O francês não conhece Ivete Não conhece Bel O francês conhece Gil Conhece Caetano Conhece Djavan Só conhece Garota de Panema Garota de Panema É mundial Mas na França Mas se você quiser uma música Pra francês Menina Baiana É o meu cartão de visita Na França Você vê que Se você pegar O meu Instagram Você vai contar Você vai falar Esse cara tá de brincadeira Teve gente que já me ligou E falou assim A sua música tá tocando agora Aí eu fui ver Poxa Essa música é Menina Baiana Ele falou Mas não é sua Eu falei Não Essa música é de Gil Aí ela falou assim Mas eu conheço a música Através de você Eu falei Ah mas infelizmente Não é Miki Se fosse minha Eu já tava com o burro na sombra Aí toca o refrão então Pra gente Eu tô dessas agora Mas você não conhece Menina Baiana Não Toca o refrão ainda Eu não lembro não de nome Não vou mentir Talvez tocando eu cante Ela quer que Ah já Pri já cantou aqui no meu ouvido Lembrei Ela quer que você Toda menina baiana Tem É mas pô Ela não aguenta ver um violão aqui então Se você tiver com violão Só o início Quando eu fui Não Essa música Eu vou fazer Na metade Quando eu fui tocar Todo lugar que o Raí me leva Pra tocar Por exemplo Que ele me indica Que ele gosta Não sei porque Eu me iguali muito de mim Muito gente boa Eu também não sei Porque você é chato A gente não gostou muito de você Ah já é chato O cara mal humorado Francês Duas Que isso Duas músicas que ele fala assim No seu repertório Não pode faltar Não pode faltar Menina Baiana E País Tropical Francês adora essas músicas Salve salve A lenda viva do Brasil Gilberto Gil Só que eu não falo assim Se estiver muito francês né La legião da vivonta de Brasília Gilberto Gil Tuta menina Baiana tem um sangue Que Deus dá Tuta menina Baiana tem canto Que Deus dá Tuta menina Baiana tem um jeito Que Deus dá Tuta menina Baiana tem defeitos também Que Deus dá Que Deus dê Que Deus dá Que Deus entendeu De dar a primazia Menina Baiana Pro bem pro mal Primeira mão na Bahia Menina Baiana Primeira missa Primeiro lindo Abadido também Que Deus dê Fazer curtinho Que Deus deu Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus deu Essa parte não tem Na música de Gil Como é que é o Jack? Vamos ser 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 Rapaz Que amado Show 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 Essa música Essa aqui é meu cartão de visita Aí o que eu faço? Eu toco uma de Gil Uma Caetana E depois eu coloco uma minha Aí você fala assim Nossa essa música de Gil é nova Eu falei É novíssima Mas é a minha Rapaz Novíssima Olha Mas aí eu coloquei a minha Depois de Gil e Caetano Eu entro com a minha Porque primeiro você pega a galera Aí depois você empurra o seu mamão com açúcar Muito bom Essa daqui é o cartão de visita Isso aí você pode Não sei se vocês chegaram Ver o vídeo que eu estou tocando lá no Nesco Quando eu canto E deixo o refrão Que eles conhecem Muito bom Essa daí Eles conhecem mesmo É mundial, né? É Gil é uma referência enorme na França Você já falou algumas referências aqui, né? Sim É Gil É Caetano e tudo mais Baiano, Gil, Caetano, Betânia e Gal também Tinha uma força enorme lá Exatamente Mas Gil é o número um Imagina esse rolê aí Um feat com Gil Desse homem Nem eu acordava de manhã Eu falava É, hoje é É pra fazer hoje Quer acordar? Não é dormir? Não, mas Gil é uma referência pra todos, né? Principalmente no meio da música Gil é uma grande referência Eu Nessa minha Pequena Porque eu sou um Um jovem na música, né? Nessa minha pequena trajetória Eu assisti Eu acho que Gil Se você ver O vídeo lá De milhões de visualizações Tem um milhão Só eu ali, cara Assisti muito Porque eu aprendi muita coisa com ele Ver como ele pega no violão Como ele segura Como ele toca Mas essa forma de tocar Eu aprendi vendo ele tocar Porque você Aí depois você vai escutando, né? Você pode tocar Só que aí depois você vê Que tem uma nota Mais o amendo Aí você vai buscar aquilo ali Você vai buscando, né? Sim Que um não faz Gil faz E aí Você vê que essa música Ela me Que eu tô lembrando dela Ela me joga pra cima E aí Todo lugar que eu chego Todo mundo quer que eu cante essa música É muito boa mesmo Se você pegar meu Instagram Eu acho que a cada Vídeo, né? Vai ter De cada quatro vídeos Tem Uma é Menina Baiana De cada quatro vídeos Eu acho que uma é Menina Baiana Não de duas semanas pra cá Porque eu lancei o meu novo trabalho Sim E nesse novo trabalho Menina Baiana Tá de novo É a música que fecha o CD E eu tive a oportunidade Nesse último trabalho Tem o Raul Mascarenhas Que é um dos maiores saxofonistas Da história da música brasileira Que tocou com o Gil 15 anos Que tá tocando comigo nesse CD Que agora ele mora em Paris E não sei se vocês já viram Eu tenho uma versão Que não são todas as versões De Menina Baiana Que tem um saxofone Que faz E não são todas Mas quem colocou essa versão Foi o Raul Mascarenhas Que toca comigo hoje Que tocou com o Gil Durante 15 anos Nossa, que incrível Inclusive você falou do trabalho Seu novo trabalho Como é que isso se organizou Para fazer esse novo trabalho Quantas músicas são O Doiá Enfim Como é que foi essa construção agora? Esse novo trabalho Partiu já de uma ideia Nossa Em conjunto Quando eu falo Nossa em conjunto É minha Com a nossa assessoria Que tá sempre ligada Mesmo eu de lá Mas você vê que Sempre meu nome tá rolando Por aqui Que a nossa assessoria Não dorme Alô Ricardo Olha o nome dele de novo Ricardo Só pra dizer que a assessoria Não dorme O Lucas tá cochilando E aí essa ideia surgiu em comum E é Que já tinha Já faziam já Três anos Que eu tinha lançado O meu último trabalho Então tá precisando De um trabalho novo Música nova Que eu tava com música nova No forno já Pra sair Mas só que eu não queria Lançar uma canção Uma música Então a gente preparou Um EP Na verdade Mais que um EP São dez músicas Fizemos um DVD E um CD E um disco Com a minha equipe Lá em Paris Com o meu diretor musical A Celine de Paula Que é um Um músico espetacular Um ser humano Divinal É por isso que eu falo Pra você Que eu tenho muita sorte Porque eu encontro Muitas pessoas boas Eu tenho Rapidinho Pra me responder isso aqui Eu tenho um amigo Que chegou em Paris E ele falou Cara Eu quero comprar Um apartamento em Paris Aqui é bom de morar Falei Fica um mês Aqui você vai viver Ele falou Mas aqui é igual Os Estados Unidos Tem muito brasileiro Ruim aqui Eu falei Pessoas boas e ruins Tem em todos os lugares Agora Depende muito de você Pra você ter Uma pessoa boa Do seu lado Você tem que ser bom Não tô dizendo Que eu seja bom Mas é a energia Porque você Se assemelha Às pessoas Atrai É você atrai E o que você faz Você tem de retorno Aí ele Eu falei E pra bom entendedor Meia palavra Abaixa Ele falou Rapaz Me xingou Que eu não posso xingar aqui Mas brincando Então eu sempre dei sorte Com muitas boas pessoas No meu caminho E meus músicos Lá em Paris São pessoas maravilhosas Eu tenho músicos aqui Que toca comigo aqui São pessoas maravilhosas Todo lugar que eu vou Lógico Uma hora ou outra Você vai derrapar Você acha que é bom E no final Não é Um outro destoa É claro Mas como a energia Não mente Uma hora Uma hora sai Que seja vice-versa também Que seja dele Virando pra mim Achei que ele era legal Mas finalmente O anão Joga no mar que é macumba Mas aí então Fizemos Saímos esse projeto Como tudo Demora um pouco Porque você tem que fazer maquete Tem que ver Local de gravação Tem que ver Equipe de gravação Tem que ver Depois o estúdio Pra Mixar Masterizar Tudo isso Demora um pouquinho Esse trabalho Já tá sendo feito Há quase Cinco meses Pra sair E aí saiu Nosso trabalho Um tom a mais E um tom a mais Porque Eu coloquei Estilos novos Nesse novo trabalho Porque até então Eu tava 100% Bahia A minha Eu fiz uma composição Mais puxada Um samba canção Bolsa nova E aí no refrão Eu entro com o IG Chá Que a galera acha Que vai ficar ali Naquele Banho-maria Aquele negocinho gostosinho Aí eu entro com a Bahia IG Chá Aí volta Pro terreirão De novo Bahia O pessoal Que você falou De produção Lá na França São brasileiros? Todos O pessoal Que você trabalha Todos brasileiros Então isso facilita O meu trabalho Porque Entende a referência Tem que ter Tem que ter o swing Porque se não for brasileiro Até você explicar E não sai o que você quer Porque ele não entende 100% Não entende 100% Pode sair até melhor Mas não vai sair O que você Acharia que ia sair Porque não é brasileiro Não entende É diferente Tem ótimos músicos Excelentes músicos É igual ao futebol Não é só no Brasil Não Já acabou isso aí E lá na França Também tem excelentes músicos Mas toda a minha equipe São brasileiros Todos os músicos brasileiros Você Então falou Que morro de saudade aqui Morro De Salvador De Do Brasil Da Bahia Além do Brasil A Bahia Eu falo isso sempre Porque o Brasil É muito grande Isso, exatamente Quando você fala Eu tenho saudade do Brasil Quer dizer que você pode Morar em São Paulo Pode morar no Rio Porque eu vou morar em São Paulo Fazer o que? Eu não conheço ninguém em São Paulo Eu conheço nada de São Paulo É igual eu estava vendo Eu sigo um comediante Ele falou E ele chegava na Tem uma música de Caetano Alguma coisa acontece No meu coração Ele chegava na Avenida São João No cruzamento E esmaiava E todo mundo vinha Não porque Ele botava a música de Caetano Alguma coisa acontece Só se for para acontecer É isso Chegar na Avenida São João Na Ipiranga com São João Mas São Paulo Não vai me atrair Rio não vai Belo Horizonte talvez Porque eu morei muitos anos lá Conheço muita gente Mas a minha terra é aqui Então eu sinto saudade daqui E aí o que é que quando você chega aqui E você faz assim Eu preciso fazer Além de comer acarajé Que você falou Eu ia falar agora Acarajé Além de comer acarajé Um por dia Mas você meio que falou Comer acarajé todo dia E no Pelourinho E no Pelourinho O mar O mar Às vezes eu não preciso nem Esse mar Que você soltou aí Que eu sou Aí já é outra história Você não vai Contador de história Vai falar que eu sou contador de história Conta Conta a história Porque Como é que chama? Quem compôs O País Tropical? Benjó Benjó Jorge Benjó Quando ele chegou Já tinha aquela galera Que esse é um meio círculo fechado Jorge Benjó chegou Ele comia as palavras Sou flá flá E ela é memê Aí o cara falou Pô, esse cara canta tudo Meio estranho Cortando as palavras Então o meu mar Não é mar Na minha música Eu falo Mar Eu não falo mar E aí teve uma pessoa Que comentou isso Ele falou Nossa, esse mar seu Deve ser diferente do mar Aí eu levei na esportiva Porque ele estava me criticando Eu falei Não, porque Eu acho que o livro Que eu li faltava o R Mas ficou É baianês, né? Salvador Salvador A gente não falou R Salvador Porque eu preciso dar ênfase Só o mar Aí foi diferente Você falou esse processo De sentir saudade Você sentiu Doer eu sair daqui? Esse processo De você sair daqui O impacto Quando você chega Num país Já quando você Sai da Bahia E vai morar Num estado Diferente Já é difícil E quando você chega Num país Com idioma Que quando eu cheguei Na França Eu não falava francês Isso eu estou falando Da França Que a Dinamarca Foi muito pior Que foi meu primeiro Contato com o inverno Primeiro contato Com a Europa Com outro idioma Foi terrível Mas você chega Num outro país Outro idioma Outra comida Outro clima Outras pessoas Até você entender Tudo aquilo ali Que são muitas informações Muitas informações E você tem que tentar Capitar o mais rápido possível Porque você tem que se integrar Porque você chega na França E você não fala francês Você não vai se integrar Nunca E o francês não te aceita Enquanto você não falar francês Mas é porque Eu já vi algumas histórias Tipo assim De ignorar mesmo Emily Paris De ignorar Você falar inglês com ele Emily Paris É caricatura do francês É tudo real É real É real porque Tipo Hoje você sai Da área turística Você chega na área turística Todo mundo é obrigado ali Fazer aquele Blá 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 Em inglês Porque Te tolera É te tolera Mas Paris é grande É uma cidade grande É uma das maiores Cidades da Europa Então quando você sai Daquela zona turística ali Você está em lugares Residenciais Que o povo ali Fala francês Francês E acabou Então você tem que falar francês Não falou Virou a cara Virou a cara Você vai pedir uma informação Ele vai fingir que nem te ouve Vai até que é surdo Então você tem que falar francês Mas isso é verdade Pedir informação É verdade É verdade Se você não falar francês Você não vai Mas Tom Você disse que o pessoal gosta dos brasileiros Vou falar português lá Quando eu chegar lá Eu quero ver o povo me atender Eu até me ouvir Mas tipo assim Você tem que falar pelo menos Mesmo errado Falar igual o índio Mua Brasil Pelo menos isso Porque ele tem que entender Que você é brasileiro Bom suave No ímã Bom ju Essas coisas Mínimas Cara igual Você vai No país Estranho Você vai Vai para a Europa Você tem que falar pelo menos Boa noite Oi tudo bem Ou Introduzir a conversa Na língua Para a pessoa pelo menos saber Oi tudo bem Eu sou brasileiro Você pode me ajudar Aí você está Você está aceito Porque poxa Ele pelo menos teve o trabalho De aprender Duas frases Porque hoje Nós temos um professor Que é universal Que pode ser para todo mundo E o YouTube E o Google também Porque eu Eu se fosse para isso Hoje eu ia botar no Google Escrever em português Botar o negócio Para falar Mas francês Ele não aceita isso Francês Ele vai preferir Que você fale errado Mas que você fale Então se você entra no YouTube Você vai aprender a falar Nem que seja um O basiquinho de francês Você vai aprender a falar Que hoje tem Tem aulas lá Gratuitas Tal Você vai aprender a falar Oi tudo bem Estou com fome O metrô Cadê Porque cara Você chega no metrô Em Paris Eu Já viajado Eu entrei no metrô Em Paris Eu saí Que é uma encruzilhada Que você não consegue Entender nada Não é o metrô De Salvador Que você pega Vai e volta Não meu irmão No mesmo que você Vai e volta Subterrâneo Você não consegue Se localizar E outra Que você chega Subterrâneo Tem 15 linhas De metrô E embaixo do metrô Tem mais 6 linhas De que a gente fala ROR Que são trens Que estão abaixo Do metrô Que faz As grandes As cidades Próximas a Paris Que roda Ele funciona também Dentro de Paris E vai para mais longe Onde o metrô Não chega Ele chega Na grande Paris Então ele está Ainda abaixo do metrô E quando você olha Nos painéis Tem todas essas informações Tem Quando eu olhei Eu falei Meu irmão Você não sabe Se pega o 2 a 5 Tem o A e o B Se desce mais um pouco Para pegar o lá de baixo Se sobe mais um Porque não Você desce E está no metrô E para você pegar o outro Tem que descer mais ainda Tem que estar 300 metros abaixo Então é muita coisa Você tem que descer Você fica Rapaz Eu vou descer lá E para subir Como é que eu faço Automático Você desceu Você vai subir Mas você fica com medo Eu fiquei com medo Não tem mais como voltar Rapaz Eu vou chegar lá Sem falar francês Vou perguntar E vou ficar lá igual beijo Vou nada Eu subi Primeiro vou aprender Cá em cima Peguei o mapinho Tem o mapa do metrô E fui aprender primeiro Como é que funcionava É terrível E assim Vou fazer Tipo umas perguntas rápidas Você responde o país A cultura Que você mais estranhou Dos lugares que você morou A Dinamarca Dinamarca As pessoas mais chatas Que você conheceu Nossa Ela é terrível Rápido Rápido Qual foi o livro Eu não sei como é que fala Em português Os Emirados Os povo dos Emirados Os povo dos Emirados Em francês Emirati Não sei como é que são Vamos chegar nesse nível, Dani Não sei como é que fala Em português Ah, esqueci Esqueci aqui Cara, quando eu saí daqui Eu nem sabia que existia Emirados árabes Você conhece Dubai Você acha que é um país Mas Dubai é uma cidade Pois é É Você vai saber como é que esse povo chama? É A pior comida Ah, lá também Foi Dubai É mesmo? É E a melhor França Ah Venha não, viu? Bahia Alô, Jacquin Do Tompero Jacquin Já falou Tompero Esse Tompero Não é brasileiro Eu assisti o Jacquin No YouTube Mas Jacquin Ninguém conhece lá É, né? Não Jacquin é coisa brasileira Por isso que ele ficou É, é coisa brasileira Jacquin é brasileira Eu queria que você tocasse A música do seu novo álbum Já que você já fez a introdução Começa com Começa com Agora o seu Que nem nos seus shows Ó Eu vou cantar A música que eu fiz Por exemplo Bahia Eu adoro essa música Que é uma música Que essa música Eu lembro Quando eu fiz essa música Todas as músicas Se alguém falar isso Tá mentindo Você como artista Você tem que se inspirar em alguém E tudo que você vai fazer Você tem um espelho Você faz arquitetura Você se espelha em algum Grande arquiteto Você tem que se espelhar em alguém Você não pode É querer criar Sozinha Você tem que Você tem que se assemelhar Com alguém Gostar do trabalho A um estilo Alguma coisa Você não vai copiar Mas você tem que ter Nossa Gosta do que esse cara faz Uma essência Um ripado Um ripado na parede Ripado não é legal Lá na parede tem essa Não tem Paris é muito clássico Aqui é a mania De ripado na parede Bahia, terra amada E terra amada De ansã Do famoso candomblé Do abará Capoeira E de oxum E do nosso Saboroso acarajé E Bahia Bahia de Castro Alvo E Barbosa Bahia Esse torrão Varoni Bahia Das noites De magia Bahia De Caetano E G Bahia De Dorival Caíme Bahia Meu amor Por você É tão grande Todo mundo Vai ver Bahia Do São Jorge Dos Ilhéres Bahia Me leva Paz aos céus Bahia Do Cacique Do Brasil Que veio Do Candial Alô Candial E a nossa majestade É nacional E o seu nome é Carlinhos Brau Bahia 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 Terra Magistral Bahia La joie C'est toi Bahia É nê La samba Bahia Je viens de là-bas Eu vim de là Bahia Mon amour Por toi Mon amour Il est grand Tout le monde Le saura Bahia Bahia Je vais Chanter Si fort Ça va S'envoler Au plus haut Dans le ciel Entrelacé Dans l'arc-en-ciel Comme ça Tout le monde Vira Que Bahia C'est Bahia 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 Coisa fina, hein? Porque essa música lembra Saudade da Bahia Você não deve conhecer Sim, claro que eu sei Não, não é possível Ai, que saudade eu tenho da Bahia Essa música eu não posso chorar Cantar essa música sozinho Em casa do meu fã sério Essa música me dá uma nostalgia da Bahia Que eu choro mesmo com essa música Aí eu paro e pulo pra outra mais alegre Ela me traz uma tristeza Porque Caymmi, quando ele compôs essa música Ele estava muito triste E essa música Ainda mais no período de inverno Que a gente fica muito em casa Se eu estiver só e cantar essa música Eu choro mesmo de tristeza Porque com saudade mesmo da Bahia Essa música é um hino Essa música pra mim é igual a Bahia Nidade e Nagô Só que a Bahia Nidade e Nagô Já me traz uma Bahia bem feliz E ela não Já me traz ele com a tristeza Que ele estava com saudade e tal Que essa realmente É o sentimento que eu tenho Quando eu canto essa música no inverno Que fala de Bahia Nidade Bahia Nidade é sempre a minha escolhida No karaokê Eu me amostro no karaokê Só cantor não Mas no karaokê eu me amostro Essa música é linda Quem quiser reouvir Além de voltar aqui e ouvir de novo no podcast Claro Onde é que a gente pode achar o álbum O trabalho novo O tom da Bahia está disponível no nosso canal no YouTube Quando você terminar de botar o sininho Ativa ele lá O sininho que ele vai dar aquela vibradinha Quando você é assim Ativa o sininho Dá o like Uma vez a minha filha era bem pequenininha Ela falou Papai O que que é esse Ela falou em francês O pulse bleu É o legal azul Eu falei Isso aí é o like Deixe seu like azulzinho lá Deixa o like Aperta o sininho E compartilha Aí depois que você fizer isso aqui Do nosso podcast maravilhoso Aí você vai lá no tom da Bahia E faz a mesma coisa Porque já aprendeu O processo é o mesmo Apertou o sininho Deu o like e compartilhou Mas aí escuta Porque tem que E se inscrever no canal também Tem que se inscrever no canal Claro E aí depois que você viu todo o programa Vê várias Tem várias edições lá Pode ser Exatamente Aí você Deixou de ouvir Um pouquinho aqui Aí escuta umas oito horas Aí vai escutar umas seis horas de música Pra poder relaxar É tom da Bahia Tom com M É o tom de Jobim Mas espera que ele não escute Espera que ele não gosta Como é que não vai gostar? É o tom da Bahia Música de altíssima qualidade Tom da Bahia Muito bom Tá lá no nosso canal no YouTube E no Instagram também tem A gente joga aqui esse pedacinho Pra galera Ficar curioso E procurar lá no YouTube Às vezes também age assim É Eu vi Vocês são bem malandros Malandramente 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 Depois que ele é contador de história Também chamou de malandra aqui Pra chamar de contador de história Ele não gosta Cara E é uma palavra Em francês Que vocês não podem falar De qualquer forma Vagabundo Porque vagabundo É a mesma palavra lá Ah é? É Em francês é a mesma palavra É porque a origem latina Língua tem muitas palavras Né? Meu amigo Vagabundo Tá onde? É mas justamente A gente tem Você é meu amigão Eu vou te esculhambar todo Pra falar Depois é Tá onde? E lá eles não vão entender isso Mas eles chamam de vagabundo Porque vagabundo É muito pejorativo Lá né? Aí direto a gente fala Não mas é vagabundo No bom sentido Mas não tem vagabundo No bom sentido Vagabundo é vagabundo Ele tem Fique tranquila que tem Então nesse processo De vir aqui a Bahia De mostrar o seu trabalho Você foi convidado Pra um congresso Congresso de psiquiatria Antes de você finalizar a pergunta Que essa palavra é muito importante Eu fui contratado Pro congresso de psiquiatria Porque muda toda Uma visão e uma estrutura Porque quando eu sou convidado É por uma amizade Por um conhecimento Sim Que talvez tem pessoas Que não vão valorizar Tanto o artista Porque ele foi convidado Ah convidado qualquer um é Sim A pessoa ficou com dó dele Chamou né Vem cá vem Bom se bem que pra vir lá de Paris Não trabalho danado É o que convidado Fica mais carinhoso Às vezes o povo é contratado E fala que foi convidado Falando que foi convidado Mentira Ele foi contratado Mas o contratado fica muito burocrático Ah mas ele é itapariziense Burocrático Burocrático Ele que é negatável Contratado Vou ter que rasgar meu baianês Rapaz deixe disso Deixa de onda Deixa de onda Porque lá em Itabuna A gente fala de fé Vocês são os parisienses da Bahia E nós somos lá do interior Eu sou de Itabuna Rapaz deixe disso aí Na moral É deixa disso aí Eu tenho um tio muito querido De Itabuna também Gabriel Salles Com certeza ele é maravilhoso Persona maravilhosa Porque É de Itabuna E Jorge Amado também Porque todo mundo fala Que Jorge Amado nasceu em Ilhéus Quando você vê a história Quando você pesquisa um pouquinho mais Não precisa mais pesquisar Que a gente já falou aqui Jorge Amado nasceu num distrito Que Itabuna não existia Até então não era emancipada Nasceu em Ferradas Só que Ferradas era um distrito de Ilhéus Que hoje é Itabuna Então por favor Ilhéus Deixe Jorge Amado Lá em Itabuna Tá tudo certo É o nosso maior Itabuna É o nosso maior Mas concluindo Concluindo a minha pergunta Como surgiu essa contratação Você vai participar desse evento Que vai acontecer agora Até o dia 21 Sim Acho que é 21 Correto É do 18 ao 21 Isso 18 ao 21 É o maior congresso de psiquiatria Da América Latina Latina Sabendo que vão ter médicos Da Europa inteira E dos Estados Unidos Estados Unidos e Canadá É da América Latina Mas tem gente do mundo todo Mas do mundo todo Certo Mas de estrutura É o maior da América Latina Então E você vai participar desse evento Isso Esse convite É justamente por essa mistura Que existe em vocês Será que foi daí Que surgiu essa necessidade De você participar desse evento Foram por dois motivos O primeiro motivo É que eu convidei O presidente da associação Para a nossa festa de Emanjá Imagina que ele pegou um avião E foi parar lá em Paris Para prestigiar Prestigiar a nossa festa lá Então foi enorme Que demais É E o segundo É que ele falou Eu preciso De você também Que vai ter te embalada Também no No primeiro No dia 18 Que é o dia da abertura Que é na quarta-feira Sim Que é tanto que eu faço Na verdade é 18 Eu faço dois shows No dia 18 Lá mesmo Que o primeiro Eu faço a solenidade A abertura Que eu vou cantar o hino nacional Voz e violão E continuo Faço um voz e violão Durante uma hora E depois eu vou Troco de roupa E volto para outro palco Que é o palco principal Para poder fazer com a banda E aí depois Entra a timbalada E depois Todos os dias A gente faz lá Com a banda Então a segunda Opção Foi por Eu ter Essa musicalidade Baiana Porque está sendo Em Salvador Está sendo na Bahia Tendo a musicalidade Da Bahia E mesclando Um pouco de MPB Com Bossa Nova E Algumas canções Em francês Porque eles acham Que isso vai valorizar Muito O congresso Com certeza Caraca Que demais A gente já pode virar Psicologia Psiquiatria A gente já pode virar Psiquiatria Já assisti É É para ir lá assistir o evento Só isso Eu só quero virar Para ir lá Só para esses dias Não que a gente precise Entender um pouquinho Agora eu vou falar Eu não queria ser paciente De vocês não Queria sim Deus me livre Doutor Tô mal Tome cerveja Tome cerveja Eu não bebo Eu tô só escutando Bate-papo De casamento De churrasco Aqui ó Você tomou sol O lado problema Do tagcast O homem ficou Sete dias Na churrasqueira De barra do sol Você tomou sol Não Tava num casamento Tava num casamento Pô Negócio simples Tranquilo De terno ainda Tava de terno E tomei sol Não tava não Que perdeu Então não tava Eu perdi Mas eu achei No meu Instagram Que eu achei o terno Na verdade eu perdi Pegaram Tava lá Eu fui lá buscar Quatro horas da manhã Mas fui lá buscar E não tava No mesmo lugar da cadeia Mas enfim Isso é outra história Então A gente tá caminhando pro fim Infelizmente Ó Faz o ar Ah Quer chutar quanto tempo? Quer chutar quanto tempo foi? Aqui já tem uma hora e dez E aí Pri? Uma hora e quarenta Uma hora e quarenta Não É Luiz Aquela parte lá Que você já sabe Você corta Você corta Vai picotando o negócio aí Minha nossa senhora Parecida Gente Eu tô lascado Que eu tinha compromisso Ih Tu era mesmo Você disse que é uma Fashion Não sei o que Não Mas é depois que acabar Tá Tá tranquilo Justamente Eu já vou Eu vou Eu vou Não vou falar o lugar Que eu não preciso Porque senão vocês vão querer ir atrás também Mas é Eu já vou encontrar já com uma parte dos médicos Que eles falaram assim Você tá onde? Eu falei Eu entendi a pergunta Você tá onde, né? Eu falei Não, tô em casa Não, mas tá onde? Tá em Salvador já, né? Eu falei Tô Eu falei pequenininho, né? Ele falou Ah, você não quer vir aqui? Nós estamos reunidos aqui em tal lugar Pra não falar o nome Pra a gente não irem É, pra vocês não irem E você pode vir aqui já hoje Pra gente fazer uma brincadeira? Aí eu falei Posso Mas traz o Viola no filme Mas então não é brincadeira Ele vai brincar Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa que é o Viola? É, eu vou trabalhar então, né? Aí eu vou lá vê-los Não tá todo mundo, né? Que são São sete mil médicos no evento, né? Lá só vão estar Eu acho que uns cem Cento e vinte Pouca coisa Pouca coisa Entrou tranquila Como eu falei A gente tá caminhando pro fim E quando a gente tá caminhando pro fim Normalmente a gente Deixa um espaço Pro nosso convidado no final Pra dizer Algo que ele não Não disse Ou algo que a gente não perguntou Depois de uma hora e quarenta É, meu amigo Ou então Alguma coisa que você queira complementar Ou deixar suas redes sociais Deixar os brasileiros Os farisienses Venham pra cá Que é maravilhoso Eu quero deixar uma coisa Muito importante aqui É que eu sou O embaixador Da Bahia na França Porque tem Lavage Tem Odoiá Tem aqui a nossa associação Mas o meu nome Eu faço show Não todo dia Mas faço show toda semana Vários dias na semana E o meu nome roda Na França inteira Que chega até a Europa Que eu faço show em Portugal Show na Alemanha Mas o meu objetivo maior É a França Porque o meu objetivo maior É levar pra França O que não tem Que a Bahia não tem na França A Bahia só existe na França Dois dias no ano Que é o evento da Lavage O evento de Odoiá E com a minha música Então eu quero levar Elaborei um projeto Porque eu vou levar Pro governo da Bahia Porque quando você chega Em Salvador Todo turista tem que ir Ao Pelourinho O Pelourinho é o berço Da cultura baiana Quando você chega lá Você escuta Pouco importa O que você seja No Pelourinho Aquilo ali é uma raiz Da Bahia Que não tem em Paris Todo domingo Em Paris Tem quatro Cinco Já teve dia de eu contar Tem sete rodas de samba Em lugares diferentes Que não tem Bahia Então Bahia tem meu show Quando é que eu faço Meu show Show privado Alguma coisa Mas não tem Eu quero um projeto De todo mês Ter um evento Bahia Quero um local Onde as pessoas Venham ver Salvador Venham ver Pelourinho Venham ver o Farol da Barra E deixar de ver um pouco O Cristo Corcovado Samba Eu quero esse projeto Isso é importante Pra mim Porque por eu estar lá É o que eu faço Hoje É muito Mas é muito pouco Eu posso mostrar muito mais Muito, muito mais Porque Eu defendo Eu sou um lobo solitário Na verdade Um lobo solitário E remando contra a maré É tanto que eu tive que botar Algumas bossa nova No meu repertório Porque senão E uns sambas Porque senão Fico restrito Porque ninguém conhece A Bahia A música da Bahia Eles acham que As Batucadas É do Rio Não, gente Pelo amor de Deus Senta aqui um pouquinho Deixa eu explicar pra você O que é Bahia Bahia é o berço do Brasil Bahia é o começo do Brasil Bahia é tudo isso aqui Salvador é a primeira capital do Brasil O que é isso? É Então eu tenho esse projeto E vou tentar levar Pra quem Aonde tem que chegar Pra ver se a gente consegue fazer Também esse projeto Porque se tem uma associação De um evento no ano Ou a outra De um evento no ano É muito pouco Pro tamanho da Bahia Pro que é a Bahia É muito pouco O Rio já roda sozinho Em todo lugar do mundo Que você vai O Rio roda sozinho A gente sempre fala isso aqui É A gente sempre fala isso aqui Mas que dia da semana Antes de chegar no Rio Você consegue viver A cultura deles lá Claro Num pagode Num samba É a cidade super movimentada Aqui A cidade fica morta De segunda a quinta Mas isso Igual eu estou acompanhando muito Porque eu estou seguindo Pessoas da Secretaria de Cultura Da Bahia Que a Bahia está bem legal Mas dentro do Brasil Se chega em Paris Ninguém conhece a Bahia Porque É que tem Toda essa influência Para trazer Os brasileiros Do Brasil Para a Bahia E por que Não tem isso na Europa Na França Que Paris É a cidade mais importante Da Europa Porque Londres Hoje não está A maior rivalidade É Paris e Londres Londres não faz mais parte Da Europa Então hoje A maior cidade mais importante Da Europa É Paris Tem que ter Uma coisa forte Da Bahia Em Paris Esse é o meu objetivo Que eu posso A gente pode fazer Muito mais Imagina A gente chegar lá E receber vocês Para fazer esse podcast Lá embaixo Da Torre Eiffel Ai meu Deus Ah mas Todo mundo vai parar Isso é um convite? Logo em breve Se Deus quiser Você imagina As pessoas vão parar E falar O que é isso aqui Não Isso aqui é um evento Tem lá Três baianas De um lado Duas mulatonas Dançando E jexá Toda bem vestida Fala O que é isso? Não mas É do Brasil É da Bahia Ah todo mundo vai parar Vai querer ver Vai ter um telão enorme Mostrando as praias De Salvador Morro de São Paulo Mostrando só coisa bonita Bahia Cultura Comida Tem que ter Isso Verdade Tem que ter Então isso eu queria deixar aqui Muito obrigado Então vamos encerrando Fazer o dever de casa Enquanto Enquanto o Léo Faz o dever de casa Eu vou abrindo aqui Para nosso convidado O lanchinho Que a gente quase que esqueceu A gente ficou aqui Ele ficou com o negócio aqui Com as histórias dele E a gente quase esqueceu Resenheiro Contador de história Aí foi Eu fiz propaganda Do Red Boja É mesmo Então quanto o Léo Vai pedir no dever de casa Que eu vou abrindo Um simple Red E a batatinha Vamos ficar só olhando aqui Já sabe né pessoal Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta Compartilha Como o Tão falou Compartilha Para todo mundo Para seus amigos Ah não vai ver Mas você vai compartilhar lá Para ajudar a gente Incentivar a gente A gente continuar fazendo Esse projeto Que a gente tem muito prazer De vir aqui Fazer semanalmente Para vocês Certo Se quiser também Eu já falei né Me segue nas redes sociais Arroba leossamparalelo Segue o tagcast Arroba tagcast no instagram Arroba tag.cast No tiktok Eu falo rápido né Luizinho me mata Toda vez que eu falo rápido Todos os arrobas Ele fica assim ó Aparecendo o negócio Tudo na tela aí Ele fica nervoso Enfim Segue minha parceira também Arroba Dani Alencar.arq E o mais importante Desse episódio Segue o Tom Qual é o seu arroba Tom? Fala de novo Segue quem? Segue o Tom Segue o Tom Então Da Bahia Tom da Bahia Poxa Tom da Bahia É arroba Tom De Bahia Mas mesmo se colocar O da Bahia Vai aparecer Só tem eu Tom da Bahia Não tem dois Não tem Não tem Ainda mais um Que é francês Que é brasileiro Que já viajou Um país todo Que é resenheiro Contador de história Ele não sabe Obrigado Tom Obrigado mesmo Obrigado pessoal Por estar aqui Ficar até o final E pula pro próximo episódio Que não tem agora Mas vai ter Aí você já vai pro outro Se não tiver o da frente Você volta Volta Você vai vir nos de trás Obrigado pessoal Tchau tchau Até a próxima Beijo Uuuuh Tchau Tchau E aí Tchau 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 O que é isso?